Música Mais forte podcast começando! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda! Com muita alegria que nós estamos aqui, mais uma vez, firmes e fortes para encorajar vocês no caminho da verdade, da vida, aquele que o Senhor tem para a vida de cada um de vocês. Olha, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva para você não perder nenhum convidado, nenhum testemunho, que cada um deles vem com uma história que vem para edificar e nos fortalecer. A minha convidada de hoje é uma menina linda, cheia de vida, cheia de energia. Ela tem vivido os planos de Deus na vida dela, ela tem sido uma grande inspiração para essa geração. Ela é influenciadora digital, sim, uma influenciadora cristã que influencia a gente para o caminho que o Senhor nos instrui. Ela é uma menina ousada, que está fora do Brasil, estudando teologia no Texas, uma brasileira porreta! Maravilhosa que eu tenho uma alegria também de estar compartilhando com vocês a história dela, e uma alegria de poder estar aqui, frente a frente, para conhecer um pouquinho mais. Ela também é escritora e lançou o livro Construa Seu Diário, que vem alcançando muitas vidas, estimulando tantos jovens a fazerem o seu devocional, a se aprimorarem no relacionamento com o Senhor, e assim terem uma fé verdadeiramente fortalecida e vivenciada. Com vocês, tchan, 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 tchan! Jay Hayes! Oi, gente! Tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês. Prazer, Karina! Estou muito feliz! E muito bom estar aqui para poder compartilhar um pouquinho e conversar com você. Olha, a gente acompanha você nas redes sociais. É tão bom ver a sua alegria, principalmente, em estar seguindo o seu propósito. Em estar buscando Jesus, o jeito que você fala. Eu me identifico muito, porque quem conhece, quem vivencia a presença do Senhor, reconhece como é bom ter em nossas vidas. Exato! É muito bom! Não é fácil, nem sempre é fácil, mas é sempre bom. O propósito do Senhor é sempre bom. Sim, esse não é fácil porque exige de nós uma responsabilidade, um comprometimento, uma decisão que muitas vezes a gente não quer ter, principalmente quando a gente é jovem. Exato! Por isso você é tão diferenciada, viu? Parabéns! Amém! É porque, na verdade, alguns escolhem viver para a morte, viver para a carne, viver para o pecado, e outros escolhem morrer para Cristo. Sim! E nós fazemos parte, você também faz parte, desse grupo de pessoas que escolheram morrer para Cristo, e não tem nada melhor. Não tem sacrifício maior e mais prazeroso do que poder viver uma vida para Jesus. Sim, sim. Mas com tantas distrações nesse mundo, às vezes quando a gente é jovem, a gente acaba sendo distraído e acaba sendo atraído por outras coisas que aparentemente parecem que vão nos dar mais alegria, né? Sim! Como você, de aí tão jovem, conseguiu detectar qual era o plano de Deus para a sua vida? Você veio de uma família cristã? Sim! Você teve essa base, esse alicerce? Graças a Deus eu nasci num berço cristão, fui muito abençoada, muitas pessoas não têm esse privilégio, mas assim, as pessoas têm a ilusão de que quando você nasce na igreja, você já viveu, você já está com Jesus e acabou. Mas na verdade não é assim. Eu vivi um relacionamento com Jesus e que a gente era bem parceiro, eu brincava assim, a gente era parceiro, mas ele era com o meu avô, ele era pai do meu pai. Mas quando eu comecei a viver um relacionamento com Deus, quando eu comecei a realmente buscá-lo de forma direta, ele se tornou meu pai e eu não precisei mais de um mediador. Meu pai, a minha mãe, as pessoas da igreja, o meu pastor, sempre me ajudaram e continuam ajudando, mas não são mais o mediador entre o meu relacionamento com Deus. E esse foi o ponto chave, foi o divisor de águas que transformou a minha vida e eu comecei a entender quem Jesus era em mim, quem eu podia ser junto com ele. E de verdade, esse é o meu conselho para todos os jovens que nasceram na igreja ou até aqueles que não nasceram. Não viver uma vida baseada no que o seu pastor vive ou no que o influenciador vive ou no que a Karina do podcast vive, porque é muito bom a gente se inspirar nessas pessoas, mas nós precisamos viver a vontade perfeita de Deus para a nossa vida de forma individual. Mas quando que você percebeu que você tinha que buscar mais, de uma forma diferente? Porque muitas vezes a gente está lá e não tem essa percepção, a gente acha que já tem, aquele é o máximo que Deus tem para nossas vidas. Então, só quando a gente sente falta de alguma coisa, que talvez a gente busque por nós mesmas. Quando foi esse momento para você? Na minha adolescência, eu sempre servia na igreja, eu servia muito na igreja. Eu já contava historinha para as crianças, eu fazia parte da mídia, mas quando eu saía da igreja, eu vivia uma dupla personalidade. Na escola, para tentar ser aceita, eu tinha mais ou menos uns 13, 14 anos, eu tive aquele período de xingar, de tentar ser um parecido com as meninas. Eu queria ser aceita pelas pessoas, mas eu sentia um vazio tão grande em relação a isso. E eu me sentia bem na igreja, mas ao mesmo tempo eu sentia que eu não estava sendo eu mesma em lugar nenhum. Até que, um dia, eu decidi que eu ia começar a estudar a Bíblia por mim mesma. Eu ia começar a escutar a Deus através dos meus próprios ouvidos. E eu desafiai a Deus, eu falei assim, Deus, eu escuto muito falar sobre você, eu até falo muito sobre você, e eu acho que eu já te conheço. E pelo que eu te conheço, você é muito legal. Mas eu vejo que tem pessoas muito mais felizes andando contigo, e eu quero ter essa felicidade também. Então, se você realmente é tudo isso, eu quero que você se mostre para mim. E ele se mostrou. Ele se mostrou presente. Através da leitura da Bíblia, eu fui conhecendo ainda mais o Senhor. Eu me apaixonei pela palavra de Deus. A porta que me fez conhecer a Cristo foi a palavra dEle. Eu comecei a ler a Bíblia como se fosse... Sabe quando você senta para ler um livro de entretenimento? Eu sentei, eu comecei a ler a Bíblia e parecia que eu estava vivendo as histórias, eu entrava na Bíblia e eu sentia que eu estava ali naquele lugar, vivendo aquela história, caminhando junto com o Enoque e Deus. E eu me sentia no Jardim do Éden, e eu fui para Atos, e eu estava ali no Pentecostes. E, de verdade, daquele momento eu senti que eu poderia ser parte de algo muito maior. Mas você passou a ter uma técnica, por exemplo, para começar a ler a Bíblia, que muitos às vezes têm essa intenção, mas começam a ler e não entendem. Você orava antes, você pediu um discernimento diferenciado, você persistiu no começo, você já entendeu de cara, como que foi? Não, assim, a Bíblia, dependendo do livro que você começa, tem livros que você fica assim, Oi? O que você queria dizer? Você não entende nada. Então, eu comecei pelos Evangelhos, que foi mais tranquilo, os Evangelhos dá para você entender, mas essa oração que eu fiz de desafio com Deus foi o ponto-chave. Eu falei, Deus, eu quero te entender, e eu preciso que você se revele, por favor, se revela, através do seu Espírito. E essa é a oração mais perigosa e mais incrível que você pode fazer, porque quando Ele se revela, Ele se revela. E Ele pode se revelar através dos Evangelhos, ou até através do livro de Levítico, que muitas pessoas não conseguem entender nada. Algo muito legal que o Senhor falou muito comigo foi quando Deus, Ele falou comigo através da genealogia de Adão. Eu, sem uma musiquinha, que são os nomes da genealogia de Adão. E eu sempre fiquei assim, legal, os nomes da genealogia de Adão, não servem para nada. Na minha adolescência eu pensava desse jeito. E um dia eu abri esse texto bíblico, e Deus falou assim, abre o Google e começa a pesquisar nome por nome. Por que isso? Eu fui pesquisando nome por nome. Adão, o que significa Adão? O que é que significa Sete? Fui pesquisando, no final eu anotei todos os significados, e era uma frase que apontava para Cristo. Eu não me lembro exatamente a frase agora, mas o nome de Adão era homem, e aí tinham vários nomes, e todos os significados desses nomes apontavam para um homem que viria ensinando sabedoria e trazendo salvação para aqueles que antes estavam em perdição. E esse foi o ponto-chave onde Deus falou comigo, eu consigo falar através de uma genealogia. E por isso você precisa estudar minha Bíblia com o seu coração voltado para isso, voltado para a palavra de Deus. Essa foi a técnica, foi ouvir o que o Senhor tinha para fazer, e não só me limitar àquilo que estava na minha frente. Eu buscava todas as linguagens bíblicas, eu abria NVI, abria mensagem, abria King James, e também usava de algo que os jovens usam para tanta coisa hoje. Por que não para estudar a Bíblia também? O nosso amigo Google. Você pode usar o Google, pode dar uma gugada para entender o que aquela palavra está dizendo. É muito legal você pegar coisas externas também e trazer para o seu devocional. Sim. Você separava um tempo específico para o teu dia? Você fez um plano de leitura? Olha, agora eu vou me aprofundar, em três meses eu quero ler todos os evangelhos, depois eu vou até o final de um ano. Como foi o seu plano? Ou você foi indo aos poucos? No começo eu fui indo aos poucos, não tinha um plano. Mas quando eu fui me apaixonando pela palavra de Deus, eu fui cada vez mais mergulhando naquilo. E quando eu fui ver, eu já estava lendo um livro por semana. Para um adolescente é muito. Estava lendo um livro da Bíblia por semana. E esse ano agora, em 2024, eu comecei uma Bíblia devocional. Esqueci o nome da Bíblia, mas todos os dias ela tem a data e todos os dias ela tem quatro capítulos diferentes. Agora eu estou lendo Gênesis, Esdras, Atos e Mateus. São esses quatro agora em janeiro. E é bem legal, é bem interessante. Cada ano eu mudo a minha metodologia de estudo. E o mais importante é você não deixar de ler a palavra do Senhor. Se você estiver em contato e conexão com a palavra do Senhor, você vai estar em conexão com a palavra viva, que é o próprio Cristo. Essa é a parte mais importante. Jay, nesse primeiro momento de descoberta, quais foram as revelações que você foi tendo acerca de você mesma, acerca da palavra, acerca daquilo que você achava e que te confrontou. Porque eu confesso que eu fiquei muito chocada quando eu passei a ler a Bíblia. Eu achava que eu conhecia Deus, eu achava que eu era filha de Deus já. Então, para mim foi muito chocante e por isso a minha pressa em querer compreender mais. Falei, gente, todas as minhas crianças estavam completamente erradas. Eu quero comer isso aqui agora para eu parar de errar na minha vida e viver achando que eu estava certa. Como foi com você? Você mais achou erros naquilo que você cria ou mais aquilo entrou em concordância? Falei, que bom que eu já aprendi isso. Tem uma frase muito legal que diz assim, eu fui ler a Bíblia e encontrei muitos erros. Todos em mim. Eu amo essa frase porque parecia eu. Cada vez que eu lia mais a Bíblia, mais eu percebia o quanto eu era pequena, o quanto eu precisava de Cristo e o quanto eu precisava mudar. Eu observei em mim um egoísmo terrível. Eu observei em mim uma vontade de ter atenção. Eu observei em mim tantas coisas. E o Senhor foi mudando o meu coração. Primeiro, mostrando quais eram os meus erros. E eu tentava mudar e eu não conseguia. E aí que veio a revelação do Senhor. Quanto mais você tentar mudar pela sua própria força, nada vai mudar. Nada vai acontecer. Porque você tem a sabedoria, você tem o entendimento. Você já entendeu que você tem errado nisso. Mas não adianta nada você só ter o entendimento e não ter do meu espírito. Porque sem o meu espírito, você não vai pra lugar nenhum. E nesse período, lendo a Bíblia, buscando a teoria, foi aí que eu recebi o prático, que foi o Espírito Santo. Quando eu recebi o Espírito Santo no meu quarto, foi um lugar de encontro. Se tornou o nosso ponto de encontro todos os dias. E foi um momento de mudança completa. A gente continua em processo. Eu e o Senhor, a gente continua andando. Ele continua, filha, você tá tropeçando aqui. Levanta aqui de novo. E é um processo diário. E é por isso que eu acho tão lindo andar com o Senhor. Porque você sempre está em processo de mudança, em processo de santificação. Enxergando em si coisas pra mudar e pra melhorar. Pra que Ele cresça em você. Quais as primeiras mudanças, ou as mais difíceis, que você precisou realizar? O que você percebeu que você tinha que se motivar até e persistir pra ser moldada? Eu acho que a primeira foi a necessidade de aceitação das pessoas. Você sentia que você fazia as coisas pra ser aceita, né? Tudo, em todos os lugares. Na igreja eu fazia tudo pra que as pessoas da igreja me aceitassem. Em casa eu fazia tudo pra ser aceita pela minha mãe, pelo meu pai. Já na escola eu queria tanto que as meninas e os meninos também me aceitassem. Nessa época eu não era influenciadora. Isso tem bastante tempo. Mas naquele pouquinho de rede social, com um pouquinho de seguidores, as fotos que eu postava, as legendas que eu postava, era por aceitação. Em todo lugar que eu ia, eu buscava ser aceita e eu me moldava de acordo com o ambiente que eu estava pra que eu pudesse ser legal naquele lugar. E o Senhor, a primeira coisa que Ele mostrou pra mim é, para com isso. Qual a sua identidade? Você não pode ficar sendo um camaleão que muda de cor toda vez que você chega no lugar. Você precisa decidir quem você é. E você é quem eu digo que você é. Você é minha filha. E você precisa se comportar como minha filha aonde você estiver. E quando eu comecei a me comportar como filha de Cristo, aonde eu pisava, parecia que ia ser incrível. Quando eu tomei a decisão, eu pensei, uau, agora tudo vai mudar. E mudou. Só que mudou pra pior. É isso que é mais chocante. Porque na escola eu passei a ser rechaçada e não amada. Aí na igreja eu passei a ser vista com olhos de, nossa, essa menina é muito nova pra estar fazendo isso. Não era pra ela estar se posicionando dessa forma. E em casa eu também não tava sendo tão aceita porque... Tavam estranhando aquele... Tavam estranhando a mudança. É isso. E até eu mesma, quando eu olhava no espelho, eu estranhava a mudança que tava acontecendo. E o Senhor foi me ilustrando no meu coração. Você tá estranhando porque você tá diminuindo e eu tô crescendo em você. Eu tô diminuindo e podando a parte que você criou sobre você mesma. E eu tô colocando os meus frutos em você. E quanto mais eu deixava que ele plantasse em mim, mais eu me sentia fora de mim e dentro dele. E é a melhor coisa que tem é você receber a identidade que vem de Cristo. Sim, é que esse primeiro momento realmente é o que nos deixa mais sem chão. Que é o momento que o vaso é quebrado e que ele ainda não refez o vaso. E você fica achando que você tá sem identidade, mas ele tá formando a nova. Então você fica mais, eu não me enquadro mais em quem eu era. Mas ao mesmo tempo, quem eu tô me tornando? O que é isso? E se você não cria uma constância, eu percebo por mim também, com a palavra, com a sua intimidade, é o que faz muitas pessoas retrocederem. Porque elas falam, vou voltar lá pro Egito, que lá eu já conheço. Aquele lugar de escravidão que eu não era nem tão feliz. Pelo menos eu já sei. Pelo menos eu conheço as pessoas. Eu conheço as pessoas, sim. E até você passar a se encontrar, o que te fazia perseverar? Era a sua intimidade? Era talvez você depois ter outras pessoas vivenciando aquilo que você também estava vivendo? Que o Senhor também coloca no nosso caminho, às vezes pessoas passando por processos? Ou pessoas que já estão no nível a mais pra nos aconselhar? Sim. O que foi te fazendo criar raízes? Eu sempre tive um sonho, que era transformar o mundo pra Jesus. Eu sempre tive esse sonho. Mesmo quando eu não tinha tanto relacionamento com Ele, eu queria que as pessoas conhecessem a Cristo. E o que me motivava era saber que um dia, e eu sabia dentro de mim, eu tinha essa voz dentro de mim que me dizia, Um dia, você será uma voz pra Cristo. Um dia, as pessoas escutarão a sua voz e da sua voz sairão palavras do Senhor. E o que me motivava era saber que quanto mais eu buscasse dessa palavra, mais perto eu estaria desse propósito, que era o propósito que eu tinha pra minha vida. Que é o propósito que todos nós temos, na verdade, porque todos somos chamados pra pregar, ir ao mundo e fazer discípulos. Então, eu sabia disso e eu me motivava porque eu sabia que eu precisava crescer na minha intimidade com Deus pra que mais pessoas também pudessem encontrar essa intimidade com Ele. E daí você foi enfrentando essas rejeições e essas barreiras, apenas persistindo. Sim. Sem tentar mais ser quem você não era, mas consciente de quem você estava se tornando. Exato. É isso. Você falou que você teve esse encontro com o Espírito Santo no seu quarto. Você sentiu algo diferente? Como que foi? Foi algo que te surpreendeu? Como foi esse momento? Assim, é uma história incrível e eu costumo dizer que só vai entender quem já viveu algo parecido. Porque parece que é até loucura. Até quando eu conto, parece que não aconteceu. Ao mesmo tempo que parece que não aconteceu, parece que não aconteceu. Eu literalmente vi uma mão, eu não vi mais nada, eu vi só uma mão. E essa mão se esticava na minha frente. Sabe quando um homem, num filme de romance, alguma coisa, está chamando uma mulher pra dançar, pra dançar uma fausa? Eu vi uma mão sendo esticada na minha frente e nesse momento eu estava sentada no chão lendo a Bíblia. Eu gosto muito de sentar no chão, sempre sentada no chão. Eu estava sentada no chão, encostada na minha cama, assim, lendo a Bíblia. E eu vi a mão. E essa mão, é como se essa mão, eu não ouvi nenhuma voz, mas é como se essa mão me convidasse pra dançar. E eu segurei na mão e eu levantei. E eu não via mais a mão, mas eu sentia ela em mim. Essa mão tocou no meu ombro e eu sentia outra mão, nas minhas mãos. E eu sentia um abraço. E nesse abraço, eu dancei com o Espírito Santo. E ali eu sabia que eu tinha encontrado o Senhor e que nunca mais eu seria a mesma. E isso já aconteceu algumas outras vezes, de eu ter essas experiências de sentir fisicamente o Senhor. É muito engraçado, porque você sente fisicamente, mas não sente ao mesmo tempo. Você sabe que está ali, mas não está também. Mas é algo muito real. E quando isso aconteceu, é como se eu tivesse saído do lugar que eu estava. Eu já não estava mais no meu quarto. Eu não sabia onde eu estava, mas é como se eu estivesse pisando um solo celestial e sentindo a presença do Senhor. A partir dali, assim, o que você passou a fazer de diferente ou a perceber de forma diferente? Você assumiu mais firmemente o teu propósito? Você teve mais encorajamento justamente para não olhar para aquelas pessoas que estavam te julgando ou estavam desmerecendo aquilo que você estava buscando? Todas as vezes que eu me sentia rejeitada, eu sentia alguma dor, eu sempre lembrava daquele momento. Eu voltava para aquele momento, o momento da intimidade. Todas as vezes que eu sentia essas situações difíceis e que eu pensava em desistir, eu lembrava. Mas como você se sentiu? Nada vai te fazer sentir daquele jeito. Nada é como a presença de Deus, nada é como o toque do Senhor. Então, mesmo que agora você esteja num momento, algum momentâneo que está doendo, mas vai passar, você precisa lembrar que você pode voltar para aquele momento de intimidade. E se você permanecer e persistir, se você perseverar, esse vai ser o seu futuro pela eternidade. Quando você para de pensar no hoje, no agora, como alguém infinito e você começa a imaginar a eternidade e pensar que na eternidade você vai caminhar com o Senhor todos os dias. E você não vai só pensar sobre quem Ele é, mas você vai saber quem Ele é, você vai vê-lo, você vai tocar. Eu não consigo imaginar ver e tocar nas mãos feridas de Jesus por mim. E quando eu começo a imaginar que a eternidade é real e que eu vou estar lá e você vai estar lá e a gente vai estar com o Senhor, as minhas dores momentâneas e as dificuldades do hoje se tornam muito pequenas comparado ao que a gente vai poder viver. É muito engraçado porque isso aconteceu esses dias, eu estava tomando soro, um exemplo bem infantil, mas no simples o Senhor Ele fala. Eu estava tomando soro e na hora de tomar a furada, eu tenho medo de agulha, na hora de tomar a furada eu sempre penso, daqui a 30 segundos já não vai doer mais. Daqui a 30 segundos, agora está doendo, mas daqui a 30 segundos vai acabar e vai passar. E esse é o pensamento de quem vive para a eternidade, mesmo que hoje e agora esteja doendo, mesmo que agora esteja tomando uma furada, ou o inferno esteja se levantando sobre a sua vida, pregar o Evangelho não tem sido fácil, mesmo que tudo isso esteja acontecendo momentaneamente, qual é o eterno? Qual é o eterno? Quando será que vai acabar? Não acaba. A vida com Jesus não acaba. Então, se você pensar que amanhã pode ser o dia que você já vai estar com Ele, as coisas momentâneas, elas passam rápido. Jay, você já se imaginava, mesmo falando que queria levar a Palavra adiante, você já queria pregar a Palavra como uma profissão, assim, você já se imaginava dessa forma, ou você sonhava com uma outra profissão, e, ah, vou levar isso junto, porque afinal é um chamado para todos. Você tinha sonhos de infância, de, ah, vou ser um astronauta, mas vou falar de Jesus lá o dia que eu pisar, que a câmera estiver lá e eu na lua. Como você se imagina, se imaginava e se imagina hoje? Eu sempre gostei de câmera, mas eu nunca quis trabalhar com internet. Na verdade, eu achava muito ruim. Eu era do tipo contra, eu era contra TikTok, meu irmão é mais novo e ele começou com isso de TikTok lá em casa, e eu ficava assim, pai, manda esse menino desinstalar esse aplicativo, só tem porcaria nesse aplicativo, não tem nada legal, só tem promiscuidade, ele não vai aprender nada com esse aplicativo. E, assim, nessa época eu estava estudando para fazer medicina, eu fiz cursinho para medicina por dois anos, e, por incrível que pareça, eu ia dizer do nada, mas foi de repente, porque o senhor não faz as coisas do nada. De repente, um pouquinho antes da pandemia, eu estava num culto com o meu pai, foi até assim que eu entrei na internet, eu estava num culto com o meu pai, ainda estudando para medicina, ainda com essa vontade no meu coração, e era uma palestra sobre como as redes sociais eram prejudiciais para a nossa sociedade. E eu estava lá, é isso, concordando, porque eu era desse time. E meu pai virou para mim, tocou assim no meu joelho e falou, filha, pega o seu celular e agora e baixa o TikTok. Aí eu virou para o meu pai e falei assim, o quê? Você está bem? Está passando mal? Quer um remédio? Quer uma água? Ele realmente disse para eu baixar o aplicativo que o palestrante estava dizendo que era extremamente prejudicial. E aí eu parei assim, eu falei, meu pai, está ficando doido. Meu pai, não vou fazer isso, pai. Por que? Ele, filha, confia em mim. O Espírito Santo está falando comigo, faz. Aí eu, tudo bem, eu vou fazer. Aí na minha cabeça, eu vou fazer por obediência a meu pai, mas isso não vai dar certo. Ainda que isso é temoso. Baixei o aplicativo, eu tinha um vídeo que eu tinha gravado para a classe de adolescentes da igreja e postei o vídeo. Desliguei meu celular e no outro dia, quando eu acordei de manhã, assim, antes de desligar o celular, eu falei, eu acho que eu falei até em voz alta para o meu pai, eu falei, ninguém quer ouvir de falar de Jesus nessa plataforma. Você acha mesmo que alguém entra aqui para ouvir sobre Jesus? Eles entram para dar risada, entram para ver promiscuidade. Mas aí no outro dia, quando eu acordei, oito da manhã, tinham dado, assim, doze horas no máximo. O meu vídeo tinha mais de um milhão de visualizações. Eu estava com vinte mil seguidores e o vídeo tinha muitos comentários. Muito obrigada, eu precisava dessa palavra, o Senhor me encontrou. Que saudade da presença de Deus. E naquele momento o Espírito Santo falou, você disse que ninguém queria ouvir falar de mim na rede social. Mas a verdade é que as pessoas estão sedentas, precisando de mim e não tem ninguém falando. E é por isso que hoje eu te levanto, para ir para o lugar que você não queria, para falar sobre mim. E aí Deus mudou todos os meus planos, mudou o que eu queria, mudou até o que eu não queria. Porque na verdade, a medicina foi algo que era o sonho de outras pessoas para mim e eu acabei aceitando esse sonho dessas outras pessoas para mim. E eu estava feliz com isso. Mas quando eu parei de aceitar o sonho de humanos para mim, comecei a receber o que Deus tinha para mim, eu entendi o senso de propósito que eu tinha. Eu comecei a pregar na internet, isso acabou estourando a bolha da internet e comecei a pregar fora. Pregar em outras igrejas, pregar em outros países e o Senhor foi me levando a viver esse propósito. Ali você tomou a decisão a partir desse único TikTok? Esse único vídeo. Ali você já sabia que tinha algo diferente ali, que era um chamado. Quando eu vi um milhão de visualizações, foi como se tivesse caído a ficha. Ontem à noite eu estava falando que ninguém queria ouvir falar de Jesus. Estava sendo completamente teimosa com meu pai e com Deus. Dizendo que ali não era o lugar para pregar. Lugar de pregar é no púlpito. Lugar de pregar na frente da igreja, no templo do Senhor. E aí no outro dia de manhã o Espírito Santo diz, você tem certeza? Eu estou te dando uma ferramenta incrível, que você pode alcançar um milhão de pessoas. Quando que você poderia juntar um milhão de pessoas em um lugar? Nem estádio junta um milhão de pessoas, mas com um vídeo pregando a palavra. Um milhão de pessoas puderam ser alcançadas por essa mensagem. E então caiu a ficha do que o Senhor queria para a minha vida. Eu fui a primeira cristã a pregar no TikTok. Tinha alguns cristãos no TikTok já, mas que gravavam conteúdo secular. Nada errado, mas não eram pregações. E aí eu comecei a pregar e o mais incrível é que dois meses depois veio a pandemia. Então tudo fechou. E as pessoas não tinham para onde ir. As igrejas fecharam. Você trancou a faculdade? Nessa época eu estava terminando o terceiro ano ainda. Eu estava estudando para medicina na época do ensino médio. E acabou. A escola fechou, a gente estava tendo homeschool. As igrejas fecharam e todo mundo preso em casa. E aí Deus diz, dois meses atrás eu te levantei na rede social. Porque as pessoas só teriam a rede social para ouvir do meu nome. E é agora que eu te levanto. E a rede social foi crescendo cada vez mais. E eu fui vendo a mão do Senhor, sabe? E ali, nesse momento da pandemia, que todo mundo teve que se adaptar, se modificar. Você mudou completamente aquilo que você fazia. Qual foi a maior dificuldade, apesar do Senhor estar abrindo as portas, novas portas para você? Você sentiu alguma dificuldade também? Algo que... Ou algum medo? Como que foi para você esse novo momento? Eu acho que a maior dificuldade foi a claustrofobia de ficar presa em casa. No momento eu me sentia assim, apertada. Mas o Senhor me deu a internet naquela época como um bálsamo. Foi algo muito bom, porque se eu não tivesse a internet ali naquele momento, para poder... Foi uma distração também. Eu podia me distrair e ao mesmo tempo ver que eu estava tendo um senso de propósito. Eu acho que eu teria sucumbido. Acho que as minhas emoções teriam decaído. E graças a Deus, naquela época, vários influenciadores cristãos se juntaram. A gente fazia ligações, fazia devocionais todos os dias. Foi muito legal. Então, eu senti sim a dificuldade de ficar presa em casa. Eu não saí de casa por uns três meses. Eu ficava com medo, porque meu pai saía para trabalhar. Então, eu ficava assim, meu Deus, protege os meus pais, né? Protege o meu pai. Mas eu senti passar rápido, porque o Senhor estava fazendo algo muito grande na minha vida. E eu tinha bastante tempo para gravar e poder pregar. Nessa época, eu gravava três, quatro vídeos e postava três, quatro vídeos pregando por dia. Então, eu vi muitas pessoas sendo abençoadas. Eu abria lives e já aconteceram testemunhos de pessoas quererem se suicidar naquele momento. Dentro da live, assim. E a gente chorar. E a menina falou, não, não quero mais me suicidar. Teve um dia que eu abri uma live de madrugada. Eu não conseguia dormir, estava com uma insônia enorme. Eu abri essa live. E essa menina começou a falar, eu estou aqui no banheiro, eu estou com uma lâmina. Eu quebrei a gilete da minha mãe, eu estou com uma lâmina. Agora eu vou me matar, eu já estou sangrando. Eu vou me matar, eu vou me matar. E naquele momento, eu falei assim, gente, vamos todo mundo orar. Todo mundo estava online na live. Vamos orar, vamos orar. E a gente começou a orar. E eu preguei uma palavra para o coração daquela menina. E no final daquela live, ela aceitou Jesus. Entregou a vida para Jesus. E hoje, essa menina também prega nas redes sociais. Oh, que lindo. Essa menina tem três anos, quase quatro já, que aconteceu. E hoje, completamente renovada. Completamente revigorada para o Senhor. O que seria daquela menina se o Senhor não tivesse me acordado naquela noite? E se o Senhor não tivesse te incomodado também para viver e fazer o podcast? Quantas pessoas não foram alcançadas através disso? Então, eu acho muito lindo porque o Senhor nos usa como vasos, até quando a gente não está percebendo. A gente não sabe o impacto que a gente pode ter na vida das pessoas. Agora você está no Texas. Eu quero saber como que foi essa decisão, essa oportunidade, como surgiu, como que você tomou esse novo rumo de se mudar de país. Você que é uma menina de super família, ficar longe da família. Como foi para você toda essa mudança? Estou com um ponto delicado. Estou voltando para Dallas amanhã. Então, as emoções estão meio mexidas. Eu passei um mês agora no Brasil de férias que a minha família foi muito bom. Mas assim, há um ano atrás, acho que foi em outubro de 2022, eu estava orando e o Senhor começou a me incomodar. Eu estava muito bem. Eu já estava na metade da minha faculdade. Estava trabalhando. Finalmente o trabalho começou a dar certo. Eu abri minha empresa. Começou a funcionar. Finalmente eu olhei, olha, eu posso ganhar dinheiro. Eu tenho 19 anos e eu posso conseguir fazer dinheiro. Eu estava num relacionamento. Eu estava feliz. Tudo na minha vida estava perfeito. Zona de conforto perfeita. E eu comecei a sentir que tinha alguma coisa errada. E eu ficava assim, Deus, o que tem de errado? Está tudo certo. Finalmente eu construí uma estrutura. Eu estou com um fundamento. Os alicerces estão aqui. Tenho um relacionamento contigo. Estou namorando. Estou feliz. Minha família está bem. Está todo mundo bem. A gente se mudou para uma casa maravilhosa. Não tem nada dando errado. Está todo mundo feliz. E o Senhor começou a falar, tem algo errado. Você está no lugar errado. Você não devia estar aí. Você não devia estar aí. E eu comecei a orar assim, falando assim, o que você quer que eu faça? Quer que eu mude de faculdade? Eu comecei a pensar. Você quer que eu vá fazer o que? Jornalismo? Quer que eu saia de publicidade e vá para jornalismo? É para voltar para a medicina? E eu comecei a questionar a Deus. E Deus falou, não. Não é isso. Não é isso. Até que eu decidi. Eu estava cansada já do silêncio. Porque Deus não falava o que era, mas só dizia não. Não é isso. Não é isso. Eu falei assim, Deus, quer saber? Você vai me responder. Eu vou fazer um jejum de três dias. Fiz um jejum de três dias só na água. Não comi nada. E Deus não falou no primeiro. Deus não falou no segundo. Eu já estava no terceiro assim, Deus, eu estou aqui sem comer. Fala comigo. E o que é que eu fiz? Eu falei assim, Deus, quer saber? As vezes que o Senhor falou comigo foi quando eu te desafiei. Então, eu vou te desafiar. Eu vou fazer o seguinte. Eu fiz uma lista de prós e contras. De o que seria me mudar. Porque eu sentia que o lugar que eu estava não estava correto. Então, eu falei assim, vou me mudar. Vamos fingir que eu vou continuar morando na Bahia, em Salvador. Mas eu vou mudar para outra casa. E o Senhor falou, não vai ser na mesma cidade. Aí o Senhor começou a falar comigo. Não é na mesma cidade. Não é no mesmo estado. Não é no mesmo país. Aí eu... Ok. Tá bom. Então, vamos lá. Eu vou fazer uma lista de prós e contras do que seria mudar de país. E eu fiz. Tinha muitos prós. Mas os meus contras eram bem fortes. Que era a questão financeira. Porque ir para outro país, você precisa ter o dinheiro daquela moeda. Eu pararia de trabalhar no Brasil, então eu não teria fonte de renda. Eu também tinha o problema com a família. Eu sou muito família. E eu sinto muita falta dos meus pais. Eu passo dois dias longe de casa e eu já estou querendo voltar para abraçar meu pai. Eu sinto muita falta. Então, eu fiz essa lista e eu tinha cinco contras. E assim que eu terminei a lista, eu abri a Bíblia. E eu falei, Deus me responde. E eu abri a Bíblia em Joel 2. E ali o Senhor me respondeu de forma muito específica. Ele disse que ia trazer vinho novo e azeite. Ia trazer a provisão financeira. Ele disse que mesmo em meia dor, ele iria trazer chuvas de outono e primavera. E aí, o que Deus falou comigo? Se eu me mudasse para os Estados Unidos, se fosse para uma faculdade lá, as faculdades são divididas em outono e primavera. Enquanto eu estivesse recebendo uma chuva de primavera, minha família estaria recebendo uma chuva de outono no Brasil. E foi muito forte. Porque quando ele falou outono e primavera, e o texto bíblico literalmente disse, chuvas de outono e primavera, veio o nome da minha faculdade, que é Christ for the Nations, Cristo para as Nações. Porque eu tinha escutado um dia antes como que o semestre de primavera e o semestre de outono eram muito bons. E uma amiga minha tinha falado, nossa, o semestre de primavera é maravilhoso, o de outono é até melhor, consegue ser melhor. E aí o Senhor falou, você vai fazer teologia. E foi assim, um baque. Eu fiquei em negação por um tempo, eu não queria. Você já conhecia alguém que tinha feito essa faculdade? Eu conheço algumas pessoas, conheci algumas pessoas que estavam lá. Mas eu não queria porque eu estava na minha zona de conforto. E eu também tinha muito medo de fazer teologia. Eu tinha medo porque eu não sabia o que as pessoas iam pensar sobre mim. Eu não sabia o que a igreja ia pensar sobre mim. O que seria de uma mulher indo fazer teologia. Eu realmente fiquei com medo do que algumas pessoas da família poderiam pensar. Mas o Senhor falou ao meu coração, você precisa fazer o que está no meu coração. Nem no seu, nem no das outras pessoas à sua volta. Você precisa agir seguindo o meu coração. E o Senhor foi me dando paz e foi ministrando o meu coração. E assim, o processo foi muito rápido. Em dois meses eu fui aprovada pela faculdade. O visto saiu. Meu passaporte chegou um dia e meio antes de eu sair. Meu voo já estava comprado, mas meu passaporte com visto estava preso em Brasília e não tinha chegado. Chegou um dia antes do meu voo. Então assim, Deus fez tudo milimetricamente contado para eu chegar lá e viver as promessas do Senhor. Você nem chegou lá a conhecer pessoalmente. Não, eu fui na cara e na coragem para me mudar. E outra coisa, eu não falava inglês. Agora eu ainda estou consertando meu inglês. Graças a Deus já fiz uma prova e a prova disse que eu sou fluente. Ainda estou aprendendo. Para te aceitar lá, qual foi o processo? Que você falou, ah, fui aceita pela faculdade. O que eles requisitam? Você aplica para a faculdade, você precisa contar seu testemunho, sua história. Você tem que ter como é uma faculdade de teologia, tudo em inglês. Mas se você não falava, ah, você fez um trabalho escrito, foi isso? O Google Tradutor, meu melhor amigo na época, foi escrito. O Google Tradutor me ajudou muito nessa época, inclusive a galera da faculdade deve ter percebido os errinhos ali feitos pelo computador. Hoje eu mesma escrevo meus trabalhos, graças a Deus. Mas precisava de cartas pastorais, eu precisei de três cartas pastorais me recomendando. Eu precisava do meu histórico escolar, tinha que ser um histórico escolar muito bom, as notas precisavam ser boas. E o processo dessa escola é muito legal, porque além deles verem a parte acadêmica, eles passam por um processo de oração para aprovar os alunos. É impressionante. É uma escola que se move muito no profético e na prática. A gente tem o teológico e tem o teórico, mas a gente se move muito na prática também. Isso é muito legal. Então, o meu advisor, que foi a pessoa que conversava comigo por e-mail e me dava as informações, olha, você passou, então a gente está aprovando você ainda, estamos vendo. Ele disse, a gente teve um momento de oração e você passou, você foi aprovada. Foi um processo mais rápido do que o normal. Então, assim, a gente viu a mão de Deus em tudo que aconteceu. E ali você falou que estava num relacionamento antes. Sim. Você teve um novo direcionamento para o relacionamento que você estava antes de ir? Como que foi isso? Então, Deus não me falou nada em relação ao relacionamento. Ficou em silêncio. Eu falei assim, Deus em relacionamento. Silêncio. Aí eu fui dentro do relacionamento ainda, mas a gente percebeu que por questão de propósito, também a distância não foi tão fácil. E por propósito, porque eu sou muito do evangelismo. O Senhor me chama muito para as nações. Eu amo o local, eu tenho um coração de pastora, amo o pastoreio, mas eu também amo as nações. Eu tenho uma mistura dos dois, meu coração é muito para os dois. E ele era muito, muito, muito local. E a gente percebeu que não estava combinando tanto. E em processo de oração, nós oramos e decidimos que o melhor seria a gente entregar o relacionamento. E foi bom, o Senhor entregou paz e era o que a gente precisava. Chegando lá, como é que foi? Meu Deus, chegando lá. Porque é muito bonito a gente imaginar, mas eu quero ver na prática quais foram os teus sentimentos. A primeira coisa que eu pensei é, a baiana indo para um frio de zero grau. Eu pensei que eu ia morrer na primeira 24 horas. Eu pensei, eu vou me debater e vou morrer aqui no chão. Primeira coisa foi o frio. Depois eu fui me acostumando. A outra coisa, dividir casa com outras cinco meninas que eu não conhecia. No meu quarto, eu tinha uma colombiana e uma indiana. Culturas completamente diferentes. A indiana, ela estava em casa às seis da noite. E ela queria que a gente estivesse em casa junto com ela às seis da noite. Porque a cultura dela, ela só usava roupas completamente fechadas. E assim, a gente foi se conhecendo, foi entendendo uma outra. Mas no começo foi um baque muito grande. Uma brasileira super animada e ela toda quietinha assim. A colombiana também quietinha. E a gente dividia o quarto. Dividia a vida, querendo ou não. Então, eu tive muita dificuldade nesse começo para conhecer as pessoas. A colombiana ainda falava uma língua... Espanhol. Então, a gente tentava assim. Eu tentava no meu português e funcionou. Mas como eu não sou envergonhada, graças a Deus. Eu não vivo num espírito de vergonha. Eu falava o inglês todo errado mesmo. E foi assim que eu aprendi. Foi errando. Que eu fui aprendendo como falar certo. E fiz alguns amigos americanos também. E fui consertando o meu inglês, graças a Deus. Você não se sentiu, então, fora do contexto por não falar a língua? Você falava... Não, graças a Deus. Na verdade, isso também fez parte da minha promessa em Joel 2. Joel 2 diz assim. Você não será objeto de vergonha para as nações. Eu tinha muito medo de ir sem o inglês. Mas o Senhor me prometeu que eu não teria vergonha das nações. Então, eu fui. E de verdade, mesmo que fosse super desconfortável não saber o inglês. E não era só americanos. Eram todas as nações do mundo em um único lugar falando inglês para se comunicar. Mas ainda assim, mesmo não conseguindo me comunicar, o Senhor me disse. Você não terá vergonha. E eu não tive. Na minha primeira semana, a gente estava tendo um culto e o Senhor falou assim para mim. Pede para pegar o microfone e falar. Oh, meu Deus. Aí eu falei assim. Deus, pelo amor... Não agora. Um mês. Espera um mês. Não, é agora. E eu fiquei... Sabe aquela luta que você fica lutando com o Espírito Santo? Eu não vou. Eu não vou. Eu não vou. Você vai. Você vai. Aí eu fui. Eu cheguei para uma brasileira que falava inglês. Eu falei assim. Oh, Deus está me... E eu cheguei já chorando. Deus está me incomodando. Eu tenho que falar. Aí ela... Que bom. Porque eu estava assistindo a mesma coisa. Pegou o microfone dele na minha mão. E todo mundo falava inglês. Tinha alguns brasileiros assim. Mas eu tinha que falar inglês. Porque eu ia começar a falar em português. E aí eu dei uma palavra. Até hoje. Eu não sei como que eu falei. Mas eu falei as palavras corretas. Tinha um sotaque. Mas eu falei. Eu falei por uns dois minutos. Foi uma palavra do Espírito Santo. Eu tremia. De medo. Não era assim. No Espírito Santo. Eu estava tremendo de medo. E de... Assim, não era vergonha. Mas era medo do que as pessoas poderiam pensar sobre mim. Mas depois daquele momento. Eu fui no banheiro. Eu chorei bastante. E depois que eu voltei do banheiro. O culto continuou. E assim que o culto acabou. Vieram várias pessoas. Primeiro começaram os brasileiros. Depois vieram hispanos. E vieram até americanos falarem comigo. E várias pessoas falaram assim. Eu não acredito na coragem que você teve. Essa brasileira que me deu o microfone. Já era fluente em inglês. Ela disse assim. Eu estou aqui há um ano. E eu nunca tive coragem. De falar na frente das pessoas por medo e por vergonha do que as pessoas diriam. E você, sem inglês. Só tendo uma semana aqui. Sem conhecer ninguém. Podendo colocar a sua reputação no lixo. Porque você não tem um inglês ainda. Você acreditou no que Deus estava falando para você. E você fez. E a partir daquele momento. Eu recebi tantas palavras de encorajamento. De... O que você fez foi muito corajoso. Parabéns pelo que você fez. O Senhor só confirmou mais uma vez no meu coração. De que mesmo que eu não tivesse o inglês. Ele é o Deus que capacita. E o mais incrível é que eu cheguei lá. E essa foi uma das coisas que o Senhor falou muito no meu coração. Eu cheguei lá. Sendo que eu tinha uma vida construída no Brasil. Eu já tinha pregado em todos os estados do Brasil. Eu fiz uma tour de pregações. Então a gente pregou no norte, no nordeste, no sul. Então aqui no Brasil. Existia um reconhecimento. Claro, é tudo para a honra e glória do Senhor. Mas as pessoas reconheciam uma autoridade ali. Havia um respeito. Havia um respeito. Mas lá nos Estados Unidos. Eu não falava a língua. Ninguém sabia quem eu era. Eu era só mais uma garota que chegou para estudar. E eu cheguei como ninguém. Mas tendo Deus que é tudo. E se você é ninguém, mas o seu Deus é tudo. Você tem tudo que você precisa. E ali Deus falou no meu coração. Você não tem inglês. Você não tem reconhecimento. Você não tem autoridade. Mas você tem a mim. E se você tem a mim. Você pode estar no Brasil. Você pode estar nos Estados Unidos. Você pode estar na Ucrânia. Eu te usarei. Eu farei. E foi uma experiência assim. Continua sendo uma experiência transformadora. Teve algum momento até agora que você esteve mais sensível ou pensou em voltar? Teve. O que te fez se sentir assim? Meu Deus. O que é que me fez querer voltar? Tantas coisas me fizeram querer voltar. Eu já quis voltar por causa do meu relacionamento. Eu queria fazer dar certo. Então, eu quis voltar pra ver se funcionaria. Eu já quis voltar por saudade dos meus pais. Teve uma época que eles não me falavam que estavam tristes. Não falavam que estavam mal. Mas eu conheço eles. E eu percebia que eles não estavam bem. Eu percebia que a casa estava vazia. Meu irmão não é muito de expressar emoções. Ele é mais quietinho. Ele é mais pra dentro. E ele começou a expressar emoções. Falando assim, a casa está muito vazia sem você. E quando ele começou a falar, eu comecei a me preocupar. Porque pra ele falar é porque é verdade. E porque realmente está doendo. Naquele dia, eu cheguei a olhar pra minha mala e falar. E se eu arrumasse essa mala e deixasse ela pronta? Eu olhei passagens. Eu olhei o preço das passagens. Mas aí Deus falou pra mim. Eu te prometi que eu ia te dar bênçãos aqui. E enquanto eu te desse bênçãos aqui, eu daria bênçãos lá. Então, pra que seus pais e seu irmão sejam abençoados, eu preciso que você esteja longe deles. E foi algo que doeu. Não é fácil ouvir de Deus. Pra que seus pais e seu irmão recebam bênção, você precisa estar longe deles. Mas era o propósito que o senhor tinha naquele momento. E continua tendo. Porque o senhor continua me direcionando pra estar lá. Vocês ficam quanto tempo longe normalmente pra poder se ver? Meu semestre dura cinco meses. Mas como Deus é maravilhoso na minha vida, ele sempre me dá momentos pra vir pro Brasil. Então, eu sempre volto. No meio do semestre, eu sempre tenho uma viagem. Por exemplo, semestre passado, eu vim pra Bienal do livro. Então, eu passei, acho que uns três dias no Brasil só. Foi pouco. Mas eu passei três dias. Meus pais vieram de carro pro Rio de Janeiro. E a gente passou esses três dias juntos. Então, mesmo que sejam curtos períodos juntos, a gente tem. Agora em fevereiro, não em março, eu volto de novo pro Brasil. Por uns três, quatro dias de novo pra um evento. Então, a gente vai ficar junto. E mesmo que seja pouco, é o que a gente tem. E a gente aproveita o tempo que a gente tem. Sim. Lá, como que é a sua rotina? Porque eu vejo você postar tantas coisas. Eu falei, como que sobra tempo? Porque eu já tive uma rotina de internet bem mais agitada também do que hoje eu tenho agora, com o filho. Tendo que também dedicar mais tempo a ele. E chegou uma hora que aquilo começou a me consumir de uma forma. Não sei se você sente uma hora que você tá passando, vamos supor, do ponto. Sim. Que você, ah, eu vou gravar aqui, não vou tomar café não, mas deixa eu mostrar eu tomando café. Deixa eu pôr aqui, enquadrar a câmera de várias formas. Sim. Como é pra você essa rotina, né, de ter que mostrar a sua rotina também e viver, né, aquilo que você vive lá? Não é tão fácil. Então, a primeira coisa que eu já estabeleci é, se eu vou mostrar a rotina nesse dia, eu vou mostrar tudo. Mas também vai ter um dia que eu vou deixar meu celular quieto e nem vou mexer nele. Então, se eu faço um vlog, é um por semana. E os outros dias eu gravo um outro story, mas eu tenho mais liberdade pra poder viver aquele momento. Principalmente porque as pessoas que estão à minha volta, não são obrigadas a estar sendo, aparecendo o tempo todo nos vídeos e precisarem interagir com a câmera. Então, eu tento manter esse equilíbrio. Mas eu brinco que a minha rotina, a galera fala, parece que você tem uma rotina de 72 horas em um dia de 24. Porque eu trabalho em três coisas diferentes, em três lugares. Primeiro que eu estudo de manhã, então, a gente acorda... É meio período só. Meio período, então é durante a manhã. Aí eu tenho uma hora pra almoçar e eu trabalho na escola. Porque o senhor me prometeu provisão financeira e ele me deu uma bolsa. E pra pagar a bolsa na escola, a gente trabalha. Então, eu trabalho no setor de marketing da escola. O que você faz lá? Eu trabalho pra worship, pra adoração da escola. Então, eu faço todas as divulgações. Quando tem alguma gravação, eu que cuido da paleta de cores. Eu sou a coordenadora e produtora das gravações. É bem legal, eu gosto bastante do meu trabalho. E aí, eu trabalho diretamente com a equipe de louvor da escola. Mesmo que eu não cante. Olha como o senhor é bom. Eu não canto, mas eu boto junto com a galera que canta e que toca. Uma benção. Sim. E aí, eu vou pra esse trabalho, que é das 1 mais 5. Aí, quando eu saio 5, às vezes eu janto. Às vezes eu deixo pra jantar um pouco mais tarde. Eu também trabalho pra The Chosen Brasil. Então, quando eu tenho um tempinho durante o trabalho da escola, eu trabalho pra The Chosen Brasil ali. Se não, eu faço o meu horário. Eu vou pra casa e faço o meu horário em casa pra The Chosen Brasil. E quando sobra tempo, eu também trabalho pra rede social. E eu tento, pelo menos, a cada dois dias, ter um momento com a minha família, em ligação e também com os amigos. Outra coisa que a gente tem na escola é que a gente tem muitas atividades extracurriculares. A gente tem casa de oração brasileira toda quarta. A gente tem, eu faço uma célula. Normalmente, daí é à noite. Daí é à noite. Então, eu faço uma célula também na casa do meu chefe. A gente vai várias pessoas pra lá. Então, a gente separa pessoas pra pregar. Eu ajudo muito nas igrejas lá também. Então, basicamente, eu durmo assim 6 horas por noite. Mas vale a pena. No final, vale a pena. Como que surgiu a oportunidade com The Chosen? Totalmente divino. O Senhor, ele é muito bom comigo, porque eu sempre fui muito fã da série, né? Acho que não tem como você assistir The Chosen e não se tornar fã. E eu sempre gostei muito. E porque eu sou influenciadora digital, eu indico as coisas. Amei esse livro, gente. Leiam esse livro. Assistam esse filme. E por ser a minha série favorita, se tornou minha top 1 da vida, eu falava de The Chosen o tempo inteiro, até que o The Chosen percebeu que eu tava ali. Eles me viram marcando, eles eu não sei em que momento. E a gente começou a conversar, tem um contato, eu com os administradores da conta. E eles me chamaram pra fazer uma divulgação uma vez, eu fiz uma divulgação de graça. Porque assim, eu acredito que se é uma série que tá trazendo pessoas aos pés de Jesus, não tem porque eu tá querendo pedir dinheiro pra isso. Eu recebi de graça, então não tem porque eu pedir dinheiro por algo que eu recebi de graça. Então, eu divulguei e aí aconteceu que eu fui pra Dallas, fiquei estudando lá. E eles gravam aonde? Em Dallas. Olha como o seu é bom. E aí, duas pessoas da equipe, a equipe só tinham duas pessoas, na época hoje a gente tem uma equipe maior de cinco, mas só tinham duas pessoas e nenhum dos dois tinha visto. E aí eles marcaram uma reunião urgente comigo. Eu achei que ia ser uma divulgação curta também, mas eles me fizeram essa proposta. A gente precisa de alguém pra representar o The Chosen Brasil, fazer vídeos durante dois dias, no set de gravação com os atores e com as equipes internacionais de The Chosen, porque a gente não tem visto. Você quer? Você pode? Aí eu falei, claro! Aí eles, mas a gente não tem verba pra isso. Aí eu, que verba? Eu vou, não tem problema. Precisa que pague passagem? Não, não, a gente paga só passagem. Perfeito, então. Já pagou minha passagem, vai ter alimentação, preciso de mais o quê? Eu fui e eles gostaram muito do conteúdo, graças a Deus. Você foi sozinha? Você gravou tudo sozinha? Na verdade, depois, faltando um mês pra viagem, a gente marcou isso uns três meses antes, um deles conseguiu visto, então acabou que fomos nós dois. Foi muito bom porque a equipe foi junta, mas eu fiquei como a responsável por aparecer na frente das câmeras. Gostaram muito do conteúdo e acabou que a gente foi conversando e eles me contrataram pra trabalhar agora diretamente com o TikTok, representando o The Chosen no TikTok. E eu faço vídeos pro Instagram do The Chosen também, é muito legal. Então, a gente já fez premieres, a gente já fez visitas, agora vai ter os cinemas em março também, eu vou estar por aqui. Então, é muito legal, é muito bom trabalhar com o The Chosen. Como foi ver de perto os cenários, os atores? Assim que eu cheguei, primeiro que eu tenho o sonho de ir pra Israel, nunca fui, irei um dia. Mas a cidade é igualzinha a Jerusalém. Então, a primeira coisa que eu fiz foi chorar. Eu olhei pra aqueles portões enormes e eu me senti em Jerusalém e comecei a chorar. E depois, no segundo momento, eu comecei a lembrar das cenas que foram gravadas em cada cantinho. Meu Deus, essa cena foi gravada aqui, essa cena foi gravada ali. E meu coração acelerava, assim. Eu fiquei muito animada. Ao mesmo tempo que eu tava querendo pular, eu tava querendo chorar. Então, foi uma mistura de emoções muito, muito, muito grande. E eu já não sou muito quietinha, então eu ficava assim, parecendo uma vez eu super animado. Brilhando a candela. Muito engraçado, porque a gente tinha todos os times internacionais. Tinha, assim, os italianos, tinha os poloneses. E eles estavam todos, uau, que interessante. Eu tava aqui, meu Deus, eu amei isso. Olha isso, tocando em tudo. Não podia tocar. Aí depois, ai, desculpa. Não podia tocar no pergaminho. Eu já tinha aberto o pergaminho. Aí eu, desculpa, não pode tocar no pergaminho. Tá bom, vou aguardar. Eu não sei. Eu acho que eles gostaram desse jeito autêntico, desse jeito brasileiro. Falaram, até não se representa bem o time do Brasil. Porque brasileiro é bem assim. Realmente, a gente é bem animado. No final deu certo e a experiência foi maravilhosa. Eu gostei muito de conhecer os atores também. Eles são muito simpáticos. Teve um momento que a gente teve até a oportunidade de poder ser figurante. Agora, na quarta temporada, tem um episódio que eu sou figurante da temporada. Eu tô vestida lá com as vestimentas do tempo antigo, do século I. E foi, de verdade, uma experiência, assim, surreal. E tem sido, a cada dia que passa, algo maravilhoso. E eu continuo assistindo a série como fã, como se fosse a primeira vez. Eu obrigo todo mundo. E essa palavra obrigar é meio forte, mas é verdade. Eu obrigo todo mundo que convive comigo assistir The Chosen. E meus pais não tinham assistido ainda. Botei eles sentados e falei assim, vocês vão assistir agora. Agora. Porque é um absurdo vocês não conhecerem o Jesus de The Chosen. E meus amigos assistem também, é muito legal. E eu já reassisti, assim, acho que umas boas dez vezes. Você tá lá há quanto tempo já? Em Dallas? É. Um ano. Um ano. Onde você percebe que você se desenvolveu mais ali? Foi no inglês? Foi na parte teológica? Foi um pouco de tudo? Acho que foi um pouco de tudo. Assim, eu vi que Deus fez muita coisa em um ano. Ele me amadureceu muito. Ele me colocou num deserto. Eu sabia já que seria um deserto. Literalmente, né? O Texas é um deserto. Mas ele me botou no deserto espiritual. Pra viver em dependência. Pra viver realmente sem saber do amanhã, mas sabendo quem estaria comigo no amanhã. Mesmo que eu não soubesse aonde eu estava indo, eu sabia quem estaria indo comigo. E o Senhor falava muito, você precisa botar o pé. E quando você botar o pé, eu coloco o chão. O Senhor, ele trabalhou muito a minha fé. Essa é a fé. A fé verdadeira é agir mesmo sem ver. O que que Noé fez? Noé construiu uma arca por causa de uma chuva que ele nunca tinha visto. Nunca tinha chovido na terra. E ele passou cem anos construindo um barco pra algo que nunca tinha sido visto. Isso é fé. Isso é acreditar que Deus sabe do amanhã. E se ele sabe do amanhã e ele prometeu que vai estar no amanhã, eu não preciso saber pra onde eu tô indo. Eu não preciso ter o chão. Mas se eu sei quem é o caminho, eu vou pisar e ele vai colocar o caminho pra mim. E tem sido, assim, uma jornada de muitas descobertas. Cada dia eu descubro algo novo sobre o Senhor e sobre mim mesma. E tem sido divertido. Tem sido divertido andar com Jesus. Qual foi o momento que mais te marcou nessa caminhada até agora? Além do momento, né, a chave da conversão em si, do encontro, ao longo da caminhada, quais que te marcaram mais? Experiências que você teve? Meu Deus. Meu Deus. Assim, o Senhor, ele tem uma graça muito grande comigo. Ele já me fez, me veio cara de experiência maravilhoso. Mas se eu tivesse que dizer uma primeira... Eu tive várias. Esse negócio de me mudar pra outro país não foi fácil. Começar a pregar na internet também foi bem diferente. Mas eu acho que a coisa que mais me marcou foi poder ter ido pregar na Ucrânia. Em março do ano passado, eu preguei na Ucrânia. E foi como? Como surgiu? Lembra que eu te falei que a gente fez uma tour de pregações no Brasil? A gente pregou em todos os estados do Brasil. É um grupo de influenciadores chamado Retiro. E aí a gente pensou, já terminamos o Brasil? Então a gente tem que tentar os países agora. A gente fez 12 países em 20 dias. Como vocês programaram isso? Eram vocês que bancavam as passagens? Assim, cada um bancou suas próprias passagens. E a gente conversou com as igrejas e falou assim, ó. A gente não tem problema. A gente dorme no chão. Não precisa ter banheiro. Se tiver banheiro pra tomar banho, ótimo. Se não tiver, tudo bem. E realmente, tiveram lugares que a gente tomou banho. Tiveram lugares que a gente não tomou banho. Foi uma experiência bem, assim, inusitada. E foi muito legal, porque no mesmo lugar que a gente pregava, no culto. Depois a gente tirava as cadeiras. Colocava colchões no chão e dormia. Então foi uma prova de humildade. Ao mesmo tempo que, de manhã, eu tava passeando na Torre Eiffel, em Paris. De noite, eu tava dormindo no mesmo chão, que era o chão da igreja que eu tinha pregado. O Senhor trabalhou muita humildade no meu coração naquela viagem. Enquanto as pessoas na rede social estavam falando, uau, que viagem missionária maravilhosa. Você está em Paris, você está na Itália, está rodando o mundo. Eu tava com frio, dormindo no chão. E assim, a gente se abraçava de noite. Eu e as meninas, a gente, assim, dividia a coberta, porque cada uma tinha uma. A gente dormia bem abraçada e se cobria com as duas cobertas pra se esquentar, porque tava muito frio. Então, esse tipo de coisa que as pessoas não viram, a gente pôde vivenciar junto. E foi, assim, uma experiência maravilhosa. Então, a gente começou com o luxo de Londres, a gente foi pra Londres, Paris, Itália, Alemanha, e terminamos na Ucrânia. Então, foi um baque. A gente viu pessoas muito ricas, pessoas extremamente, assim, vivendo coisas maravilhosas e, ao mesmo tempo, longe de Jesus. Porque eles precisam muito de Jesus. Eles acham que tem tudo, porque tem dinheiro. E vivem num país extremamente desenvolvido, mas não tem a presença de Deus. E logo depois de sair dessa realidade de muita riqueza e muito luxo, a gente entrou num país em guerra. A gente chegou visitando a cidade mais destruída da Ucrânia, a cidade mais bombardeada. E quando eu lembro das emoções que eu tive naquele dia, eu fico... Eu me sinto pequena. Eu me sinto pequena porque, por mais que eu ache que eu tenho problemas, por mais que eu ache que eu precise da mão de Deus na minha vida, todos os dias eu falo, Deus me ajuda. Nós somos tão privilegiados. A gente tem tantas bênçãos. Só por viver onde nós moramos. Por ter a oportunidade de ter liberdade pra pregar o Evangelho. Só por saber que eu posso falar sobre Jesus no ponto de ônibus e saber que eu não vou ser ameaçada de morte. Só por saber que amanhã não vai cair uma bomba na cidade do lado e vai matar alguém da minha família. Eles vivem em extrema agonia. Eles vivem numa agonia terrível. Depois de visitar essa cidade bombardeada, eu vi, assim, os prédios destruídos. Os prédios no chão, em ruínas. Eles não conseguiram se reerguer ainda. O mais difícil foi ver, assim, os brinquedos das crianças, alguns ainda intocados, sabe? Tinham muitas coisas queimadas e alguns brinquedos ali. A gente entrou nas casas destruídas e ouviu várias histórias. Depois disso, a gente foi em um lugar. Eu não sabia que lugar era esse. A gente entrou nesse lugar e a gente começou a brincar com algumas crianças. Eu não sabia onde a gente estava, o que a gente estava fazendo. Até que o líder do grupo virou, assim, juntou o grupo e falou assim, gente, só pra avisar vocês, tá? A gente está num orfanato e todas as crianças perderam os pais por causa da guerra. Oh, meu Deus. Aquilo mudou a minha visão. Porque a gente já tinha chegado no lugar, a gente chegou pra trazer alegria. E a gente já estava brincando com as crianças, já estava brincando... Assim, eles não falavam inglês, a gente não falava ucraniano, eles também não falavam português. Então, não tinha comunicação. A gente brincava de falar de mímica, era assim, tipo... E foi maravilhoso poder tentar me comunicar e, ao mesmo tempo, não me comunicar. E aí, quando eu recebi esse baque de vocês estão em um orfanato e eles perderam os pais, por um segundo eu senti muita vontade de chorar, porque eu entendi o porquê o olhar daquelas crianças estava tão perdido. Mas eu me recompus e o Espírito Santo falou, não é hora. Não é hora de você trazer tristeza e, mesmo que você esteja triste por eles, justamente por você estar triste por eles, é a hora de você trazer alegria pra eles. Você precisa trazer quem eu sou. E naquele momento, em espírito mesmo, orando ao Senhor, eu falei, Deus, como eu vou trazer quem você é se eu não posso pregar? Você me deu o dom de pregar. Eu não tenho microfone, eu não tenho púlpito. Eu acabei de pregar em 12 países. Eu não sei como pregar aqui, eles não falam a minha língua, não falam a língua deles. E o Senhor falou, mas eu sou o Deus que comunica através de um coração. E se eu estou no seu coração, você não vai precisar abrir a sua boca, porque eu vou falar através do seu sorriso, vou falar através das suas atitudes. E a gente passou duas horas com aquelas crianças. Nossa, que forte, né? Foi a experiência mais devastadora e mais incrível da minha vida ao mesmo tempo. Nossa. A gente pegou as crianças no colo, tinha uma menina que não parava de chorar, e a gente conseguiu fazer ela dar risada. E depois dessas duas horas, acabou o período da nossa visita. Quando a gente entrou na van pra voltar pra igreja, onde a gente estava dormindo, a gente passou a viagem inteira chorando. Todo mundo, em silêncio, assim, a gente não conseguia falar. Todos chorando, chorando compulsivamente. Por aquilo que a gente tinha vivido. Nossa. Se eu pudesse, eu traria uma criança comigo. Tinha uma específica. Eu até cheguei a falar pra minha mãe, mãe, eu vou adotar essa criança. Ela falou, você não pode, você não pode. Eu adoto, tudo bem, você é sua irmã, eu vou, vamos, por favor. Eu até tentei procurar saber se eu podia, mas não podia. Legalmente não podia. Mas eu adotei aquela criança e várias crianças no meu coração. Elas estão nas minhas orações, elas estão nos meus joelhos, porque eu oro por elas todos os dias. E eu sei que eu ainda vou voltar naquele lugar. E eu vou ver a presença do Senhor. Eu sei que mesmo sem ter aberto a boca naquele lugar, eu sei que o Espírito Santo foi derramado. E eu sei que algo mudou. A atmosfera daquele lugar mudou. E a atmosfera do meu coração mudou também. Eu comecei a enxergar a vida com outros olhos. Com os olhos de Deus, né? Com o olhar que Ele tem pra todos. Mesmo os que são rejeitados aqui, né? Por eles jamais são. Diante de todas essas viagens que você fez, conhecendo um pouco da cultura e do lado espiritual de todos esses países, você percebe a diferença de um país que está mais avivado, de um povo que está mais sedento, daquele que está completamente frio com relação à fé? Sim, era impressionante porque a gente viajava de ônibus, né? Praticamente não tiveram aéreos, porque era muito mais caro. Então a gente ia de ônibus e eu acordava de madrugada. E onde é que a gente está? A gente acabou de passar pela fronteira. Espiritualmente eu sentia a gente mudar de fronteira. Não em todos os lugares, mas em alguns lugares era tão diferente a densidade que a gente sentia espiritualmente que a gente estava mudando de ambiente. Algumas igrejas eram muito abertas, algumas outras igrejas eram muito fechadas. Mas no final de todos os cultos, a gente tinha pessoas se entregando pra Jesus. Tiveram lugares que eram igrejas brasileiras e a gente pôde pegar em português. Tiveram lugares que nem tinha tradutor pra português. Aí tinha alguém que falava espanhol e a gente tinha que pregar em português bem devagar. A tradução era completamente corrompida, mas ainda assim no final tinham almas ajoelhadas se entregando pra Jesus. Então, mesmo que a gente sentisse a dificuldade na igreja, todo mundo travado e parado, talvez pela dificuldade da língua ou pela própria frieza do país mesmo, porque eles já são mais fechados, no final o Senhor quebrava todas as barreiras e descia com a presença dEle. Não teve um lugar que o Senhor não se mostrou presente. Ali no Texas, que é um lugar que tem tantas grandes igrejas, as big churches, você percebe aquele povo mais aceso na fé? Ou mesmo tendo grandes igrejas, ainda a população em si não tem tanta proximidade com o Senhor? Como você conseguiu detectar o povo de lá, de onde você está? Mesmo tendo grandes igrejas e igrejas cheias, às vezes nós temos igrejas cheias de pessoas vazias. Isso, é. E, assim, a escola que eu estudo é uma benção, a gente tem muitas pessoas incríveis lá, mas também tem outras pessoas que estão lá sem propósito. É uma escola de teologia, mas ainda assim não querem um compromisso com o Senhor. E fora a escola, eu já visitei várias igrejas, eu tive a oportunidade de conhecer a igreja do T.D. Jakes, conheci várias big churches, que são maravilhosas, são enormes, são pomposas, a estrutura é incrível. Mas que você percebe que algumas pessoas ali, ou até a maioria, ainda tem um vazio. E que mesmo que elas levantem as mãos, o coração continua fechado. E que mesmo que elas chorem, o coração continua completamente duro, sem ficar contrito com o Espírito Santo. Então, eu vejo que o Senhor tem quebrado muitas barreiras, mas eu sinto que é por isso que eu e muitos outros brasileiros, não só a mim, mas nós somos chamados para aquele lugar. A minha escola tem muitos brasileiros. E eu sei que é porque nós temos um chamado para avivamento. O Brasil tem essa unção. Nós somos o país do avivamento. E eu sei que onde o brasileiro chega, o avivamento acompanha, a unção acompanha. Então, eu acredito que através da vida desses brasileiros, não só no Texas, mas em todos os lugares do mundo, a gente vai poder alcançar os corações e trazer esse fogo do Espírito Santo de volta. E culturalmente, não só espiritualmente, o que tem de mais diferente lá no Texas? Nossa, culturalmente, tá. Como conviver, né? Apesar de você ficar a maior parte do tempo ali dentro da... Da comunidade brasileira. É, da comunidade brasileira, da faculdade, mas conhecendo o que você percebe de mais diferente. De mais diferente. Primeiro, a comida é extremamente diferente. Mas isso não é cultural. Mas a comida, eu precisava salientar isso, porque a comida brasileira é muito... Eu sinto muita falta da comida. Já estou, Deus, sofrendo que amanhã eu vou voltar à vida de fast food. Qual é a comida lá deles? O Texas é fast food? O Texas só tem comida mexicana, comida apimentada e fast food. Você quer comer uma comida saudável, você não encontra. Não sei porquê, porque eu achava que eu imagino cowboy, não sei o que, eu fico imaginando que tem churrasco. Eu imaginava isso também. Eu imaginava que eu ia andar na rua e ia ver todo mundo de bota, de chapéu, mas não é assim. Tem até algumas steaks houses, são as casas de churrasco. Mas o churrasco não é tão bom assim, e fica muito caro. E pra uma vida de estudante, não é todo dia que a gente pode comer carne lá. Então eu tenho tentado cozinhar bastante. Mas culturalmente, o que eu acho que é mais diferente, é que nós somos muito animados, nós somos muito abertos a amizades, a gente é muito pra frente. Tanto que eles falam que os brasileiros são extremamente exagerados. Quando um brasileiro chega, você percebe a presença do brasileiro no lugar. Aí eu falo, que bom, que bom que vocês percebem a minha presença. É a presença de Jesus, que é muito forte, que aí vocês percebem. Eu brinco assim, mas é porque eles acham que a gente é muito exagerado, porque a gente é assim, too much, a gente faz tudo muito assim. E eles são mais quietinhos, mais pra dentro, falam baixo. E não é uma questão de educação, é realmente, é frieza, eles têm uma frieza. Quando eles não querem mais conversar com você, eles não vão te dar tchau, eles vão virar e acabou a conversa. Eles vão sair andando, sim. Na ligação, não tem tchau, é tipo assim, acabou a conversa, o ponto que... Desligou. Tá bom, vou te buscar. Não tem um tchau. Acabou, desligou. Então, no começo foi um baque, porque eu não conseguia entender se eles estavam sendo educados, se eles estavam sendo culturais, se eles só não gostavam de mim. Mas eu entendi que era realmente a forma como eles agiam. E pra se adaptar, então, agora você compreendeu, fica mais fácil. Agora que eu entendi, é mais fácil. E eu tenho muitos amigos brasileiros também. Sim. Então, a gente se sente um pouquinho mais em casa. Todo mundo longe da família, com saudade da família. Então, você se torna uma família com as pessoas que estão lá. Os brasileiros falam português. Falam. O tempo todo. A gente tá construindo agora um Ministério Brasileiro. O senhor, ele tá levantando pessoas. Inclusive, a escola tem abraçado o projeto. Eu junto com outras três pessoas. A gente tá aumentando, assim, os nossos horizontes em relação ao Ministério Brasileiro mesmo. Porque a gente quer não só ter um encontro por semana. A gente quer construir uma comunidade. E a gente quer que as pessoas se sintam em casa. Então, a gente quer construir essa cultura e tá dando certo. O senhor tá fazendo. Quantos anos são lá do curso de teologia? São três anos. Se você faz um ano, você sai com teologia básica bíblica. Então, é só um certificado. Mas, quando você faz os três anos, você sai com um certificado teológico com a especialização que você escolher. Então, a gente tem pastoral, adoração, crianças e família, adolescentes e jovens e missões. São cinco especializações que a gente chama de major. E aí, você escolhe qual você quer. Por enquanto, eu tô entrando no segundo. Então, ainda tenho tempo pra pensar. Mas, eu acredito que eu vou pegar o pastoral. O pastoral. E nesse meio tempo, o dia de tudo isso, você ainda tem lição de casa? Você ainda tem comor? Tenho. E bastante. Bastante. E que horas que você faz isso, Jay? O senhor abre pontos. Porque, ó, detalhe de trabalho de noite tem a programação que você já falou que tem, né? É depois disso ainda? A gente tem, assim, depende muito da matéria. Mas, a gente tem vários livros pra ler. Esse semestre agora, teve uma matéria, só de uma matéria. Eu tive três livros pra ler. E os livros são em inglês. Então, ainda tem a dificuldade de que não é a primeira língua. Mesmo que eu já saiba o inglês, eu não consigo ler tão rápido quanto eu leria algo em português. Então, eu coloco muito o audiobook pra que eu possa ler. Aprendi com meu pai a ouvir o audiobook. Porque, querendo ou não, às vezes eu tô andando, eu tô indo pra algum lugar e eu já coloco o audiobook. O meu momento de lazer, quando eu tô em casa parada, eu não tô parada. Eu tô buscando fazer a minha lavanderia. Eu tô limpando a casa porque a gente tem inspeção. Eu tô lendo um livro. Tô fazendo o trabalho. E uma coisa que a gente faz muito, eu e as meninas, é que a gente se junta, minhas amigas, a gente se junta em um momento pra fazer trabalho sem conversar, mas a gente tá junto. Então, nós estamos tendo um momento de amigas, mas ao mesmo tempo fazendo o trabalho da escola. Porque assim a gente consegue otimizar o tempo e fazer o que a gente precisa. Sim. E nesse meio tempo, além de tudo isso, foi o tempo que você escreveu o livro? Como que foi? Foi muito bom. O livro foi uma benção na minha vida, porque chegou num período que eu queria externar pras pessoas algo que eu já não tava mais conseguindo externar pela rede social. Tava pouco. Tava pouco passar pela rede social. E assim, o Senhor, Ele sempre trabalhou comigo no simples. Deus, Ele sempre trabalhou comigo no simples. E eu via que as pessoas sempre me perguntavam, como eu faço pra fazer um devocional? Como eu faço pra ter intimidade com Deus? Como eu faço pra finalmente conseguir me concentrar no que o Senhor tá falando comigo? Eu começo a ler a Bíblia e eu viajo. Eu começo a pensar no que eu tenho que comprar. Eu começo a pensar no dia da escola. Eu percebo que eu já não tô mais lendo. E aí eu pensei, por que isso não acontece comigo? Eu acho que é porque eu vivo uma vida com Jesus que vai muito além só das palavras que eu leio. Eu vivo aquela palavra que eu tô lendo e eu torno divertido. Eu gosto de uma Bíblia toda colorida. Minha Bíblia, eu me divirto marcando a minha Bíblia. Eu desenho na minha Bíblia. Eu me divirto com o Espírito Santo. É alguém que eu tenho prazer de estar junto. Porque o Espírito Santo é engraçado. E eu posso viver uma vida de diversão junto com Ele. E o que eu tentei trazer pro livro, que eu tenho visto muito testemunho de que tem dado certo, é que durante a sua vida diária você pode construir algo com o Espírito Santo no seu devocional. E não só no devocional, mas fora dele. Durante as suas 24 horas do dia, tendo um relacionamento real com Cristo. Então, cada página desse livro foram experiências reais que eu vivi. Vou mostrar aqui. Eu gosto muito dele porque ele é todo colorido. Conta um pouquinho como ele é. Eu amo esse livro. Ele é todo colorido. Olha isso aqui. É o mesmo livro aqui com capas diferentes. Exato. A capa é diferente, mas por dentro ele é todo igual. Ele tem vários desafios e várias interações. Tem aqui uma página pra você cortar. Tem uma página que você escreve como se fosse uma carta evangelística. No final, você transforma essa carta num aviãozinho e joga o aviãozinho. E a ideia é você orar pra que esse aviãozinho chegue em alguém. E essa carta toca no coração da pessoa. Então, através desse livro, a gente tem três objetivos. Construir a sua intimidade pessoal com Deus através do devocional. Construir identidade pra você entender quem você é com o Senhor. E também através do diário. Sabe aquela sensação de querido diário, escrever pro diário? Você sempre teve diário? Eu começo o livro falando assim. Eu nunca fui tanto de escrever querido diário, mas eu sempre fui de escrever querido Deus. E é verdade. Eu percebi ao longo do meu tempo de devocional que mesmo que eu não tivesse tanto compromisso de escrever num diário, eu até escrevi um pouco, mas não todos os dias. Todos os dias eu falava com Deus. Eu falava assim, Deus, meu dia foi assim hoje. Deus, eu tô perdida hoje. Deus, hoje meu dia foi muito bom. E eu tinha uma vida com Deus como muitas pessoas têm com um diário escrito. E eu percebi que a gente podia transformar isso em uma prática. Em um desafio pra que as pessoas fizessem também. E foi aí que surgiu a ideia do livro. E o terceiro ponto do livro é o evangelismo. Porque você aprende quem Deus é, assim você também aprende quem você é. E você não fica com isso só pra você. Você passa pra outras pessoas. E fazendo tudo isso de uma forma divertida e colorida. Pra que você possa se divertir fazendo esse processo com o Senhor. E construindo diariamente algo com Ele. Esse livro é de verdade um resumo da minha história com Deus. Sim. E daí como que foi o processo pra você realizar o livro? Foi algo que partiu do seu coração? Ou algo que você já estava querendo? E a editora, a Editora Vida, te procurou por conta já da tua influência? Como que foi esse processo? São coisas que você já tinha anotado e você precisou organizar? Ou você começou do zero? Vou começar agora o primeiro capítulo. Como foi? A Editora Vida foi uma benção. É uma benção na minha vida. São maravilhosas. O nome casa muito bem com o que a Editora é. Vida. Traz vida pra todo mundo. Eu acho que você passou pela mesma experiência. Que foi incrível. E assim, eu organizei coisas que eu já tinha anotado. Esse livro tem pedaço de pregação. Tem coisas que Deus falou comigo. Tem partes dos meus devocionais. Mas ao mesmo tempo foi uma construção junta. É por isso que o livro se chama Construa Esse Diário. Normalmente você começa com o nome do livro. O nome do livro foi uma das últimas coisas que a gente foi fazer. E o nome casou tão bem. Porque foi algo construído junto. A gente tinha reuniões. E a gente ia construindo o que ia ser dentro do livro. E eu falava uma frase. E aí a nossa Editora Chefe falava. E se a gente mudar essa palavra e for pra isso? Meu Deus, perfeito! E a gente vivia nessa construção junto. Então, por isso que esse livro tem o nome. O meu nome aqui. E tem uma linha do lado. Porque do mesmo jeito que o livro foi construído junto com a equipe da Editora Vida. E junto com Deus, porque ele é o autor principal desse livro. Quando você começa a mexer nesse livro, ele vai ter a sua cara também. Você vai escrever sobre a sua vida. Sobre as suas experiências. Você vai interagir com o livro. E ele vai se tornar tanto meu quanto seu. Então, foi uma construção muito legal. Jay, você olhando pela... Primeiro, eu achei muito legal. Muito diferente. Acho que muito a sua cara também. Muito bem, perto das coisas que a gente vê e que acompanha, colorida, alegre, divertida. Que dá liberdade, como você falou, das outras pessoas também se identificarem e ao mesmo tempo colocarem a própria identidade. É muito lindo quando a gente percebe qual é a nossa identidade. A gente assume a nossa identidade. E não tem medo de ser diferente, porque todos somos, né? Cada um diferente é um dos outros. Então, primeiro, parabéns. Obrigada. Por assumir mais um desafio. E ter feito de uma forma tão linda. Amém. Tão bem cuidado. Acho que tenho a excelência aqui em tudo que você faz também. Amém. Glória a Deus. E me diz uma coisa. A questão de você prosperar no seu propósito, de você ser intensa naquilo que você faz, estar entregue. Isso é algo que a tua família te trouxe como base, é algo que você detectou na sua personalidade. Onde que você percebe que essa característica específica se tornou mais forte? Porque a gente vê uma geração que desiste muito fácil daquilo que dá trabalho, daquilo que exige de nós algo. Então, por isso, muitas vezes não cresce, não vai adiante e se perde no meio do caminho. E eu queria saber qual é o teu segredo para isso. Se é algo que você já tinha ou algo que você se tornou? Eu acho que é um pouco dos dois. Eu acho que foi muito do que meus pais me ensinaram, mas também foi algo que eu decidi viver. Porque não adianta nada meus pais serem assim, me ensinarem a ser, se eu não tomar a decisão de viver dessa forma. Desde pequena, meus pais me colocavam para fazer as coisas, né? Tem uma história que eu acho muito engraçada. Porque com três anos... Três anos? Eu nem lembro disso. É uma história que minha mãe conta para todo mundo. Então, parece até que eu lembro, mas eu não lembro. Não é uma lembrança minha, dos meus pais. A tia que contava a historinha para as crianças, faltou no dia, acho que ela ficou doente, eu não sei, foi para o hospital. E essa história era contada para as crianças na frente da igreja inteira. Então, a igreja é com 200 pessoas, as crianças iam para frente, a pessoa contava a historinha lá na frente. E a tia faltou e não tinha ninguém para contar a história e pediram para minha mãe contar. Minha mãe não gosta muito de falar na frente. Minha mãe é mais do backstage, do por trás das câmeras. Aí ela virou para mim e falou assim, Jay, filha, você lembra da historinha que eu contei para você ontem à noite da viúvinha? A história da viúvinha que deu tudo que ela tinha para Jesus e tudo mais. Lembra o mãe? Tudo bem. Aí ela falou assim, você lembra mesmo? Conta aí para mim. Aí eu contei a história para ela. Perfeito. Você quer repetir essa mesma história no microfone ali para as crianças daqui a pouco? Aí eu, tá bom, tudo bem. Ela falou, tá, depois eu te dou um chocolate. Aí eu contei a história na frente de todo mundo. E virou uma tradição. A cada dois meses, uma vez por mês, eu estava lá contando historinha para as crianças. Sendo que eu era mais nova que as crianças e eu estava lá contando historinha para as crianças. E meus pais sempre me incentivaram a fazer parte do louvor da igreja. Eu nem canto, meu Deus do céu. Mas o louvor da igreja, do teatro, da mídia, tudo que eu podia fazer, eu fazia. Meu pai, quando eu tinha oito anos, minha mãe chorou por causa disso. Mãe, me desculpa, tá? Mais uma vez, eu já pedi desculpa várias vezes, mas agora no podcast da Karina Bach, eu quero te pedir perdão. Perdoa mais uma vez. Karina, eu disse para ela pedir perdão, me perdoar. Ó, perdoa, perdoa. Aí, ó, Karina Bach pediu para você me perdoar. Ela falou o seguinte, ela chorou, mas ela chorou mesmo. Porque a minha mãe tinha Barbies que ela herdou e ela me deu. Foi uma herança que ela recebeu e que eu recebi. Com oito anos, meu pai disse, filha, você precisa começar a fazer dinheiro. Você precisa dar um jeito de começar a fazer dinheiro. Escolha alguma coisa para você vender. Eu não inventei de vender todas as Barbies da herança da minha mãe. E eu vendi todas as Barbies caríssimas por duzentos reais. Era o quê? Umas dez Barbies por duzentos reais. Quem? Eu não sei nem quanto está custando uma Barbie hoje em dia, mas eu acho que uma Barbie só está valendo duzentos reais. Despertando o teu lado empreendedor. Não, mas com oito anos, meu pai me deu o celular dele e falou assim, cria uma conta na OLX, tire as fotos, escreva o texto, converse com o comprador. Eu fiz tudo. Ele só foi comigo, meu pai falou, eu vou ficar calado, eu vou ser seu segurança, você é negociadora, você pega o dinheiro, você entrega as Barbies. Se der algum problema, eu estou do seu lado, eu sou seu segurança, mas eu não vou falar nada, é como se eu não estivesse aqui. Eu negociei com o cara, eu vendi as Barbies para o homem, também por duzentos reais, que eu não ia querer. Mas eu vendi as Barbies e quando eu voltei para casa, minha mãe estava se debulhando em lágrimas e meu pai feliz da vida. Minha filha é uma empreendedora e minha mãe, minha filha é uma destruidora, minha filha vendeu as Barbies. Mas enfim, só sei que... Não sabia o valor que elas tinham para mim. Hoje eu sei o valor, mas eu também sei o valor daquela experiência. Aquela experiência me ensinou muito. Me ensinou como poder ter atitude para as coisas. E naquele dia, eu tomei a decisão de que eu seria desse jeito. Eu seria alguém que tanto faria o que minha mãe fez quando eu tinha três anos, tanto seria como meu pai ia. Eu seria um pouco deles dois misturados e juntou com a minha personalidade, que não é nem um pouco tímida e aí... Incrível. Veio isso aqui. Que bom, que bom. Olhando para a palavra, para a Bíblia, tem algum personagem que se você tivesse que viver em The Chosen, por exemplo, você gostaria que você se identifique? Falar essa cena aqui, nossa, eu queria poder fazer... Em The Chosen, eu acho que eu seria João, porque eu gosto, eu me sinto muito aquela intimidade próxima de deitar no colo. Eu me sinto muito essa filha que deita no colo de Jesus. Tem um momento assim que eu falo assim, Deus, hoje eu não tenho palavras para conversar, eu quero só deitar no seu colo e sentir sua presença. E eu sinto que eu tenho essa intimidade com Deus de poder fazer isso. Mas na Bíblia toda, como um todo, eu me inspiro muito em Davi. Porque Davi, ele tinha muitos erros, como todos nós temos erros, mas ele era um homem segundo o coração de Deus. E ele era um homem de palavras, ele era um homem de poemas. E eu gosto muito desse lado artístico, desse lado poético. Então, todas as vezes que eu leio os Salmos, eu me identifico muito com a forma como Davi se expressava. Então, eu acho que eu seria Davi. Mas pensando bem, eu também amo Estevão. Eu amo tantos, eu fico difícil, eu amo Esther. Foi uma pergunta difícil. Vamos lá, fazer a resposta genérica. Eu escolheria ser como Jesus. Porque a gente tem que ser como Cristo. Pronto, resposta genérica. Na tua opinião, qual a mensagem da Bíblia mais urgente e necessária para os dias de hoje? Uau, uau. Mensagem de arrependimento. O Senhor tem falado cada vez mais para mim que a gente precisa viver o amor, porque sim, Ele nos amou, veio ao mundo, morreu por nós. Mas nada disso funciona se nós não tivermos um coração arrependido e contrito para receber. Porque a gente não recebe desse amor se antes a gente não se arrepende do pecado que nós vivemos. A gente vive uma vida onde a gente fica dentro do poço. A gente é José e foi jogado no poço e quer viver dentro do poço, no lamassal do pecado. E a gente não enxerga a mão do Senhor estendido para nos tirar dali. Aquela mão, a mão que foi a mão que foi ferida pelos pregos, é a mão que nos puxa para sair daquele lugar. Mas para sair do lugar do pecado, antes a gente precisa se arrepender. E não existe salvação sem arrependimento. Não existe evangelho se antes você não se arrepende. João Batista pregava arrependimento. O próprio Cristo, em praticamente todas as suas pregações, dizia Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Para que o reino dos céus chegue, primeiro precisa haver arrependimento. Então, sim, eu tenho falado cada vez mais no meu coração que nós precisamos nos arrepender a cada dia mais e pregar mais sobre arrependimento. Sim. E qual é, nesse momento, os teus maiores motivos de oração? Uau! Porque as nossas orações estão mudando de acordo com o momento, né? Estão mudando muito. Mas o que eu mais tenho orado agora, eu falei sobre o Ministério Brasileiro, o que eu mais tenho orado agora é que Deus possa me usar de forma relevante aonde eu estou. Porque eu já vi o Senhor fazer coisas grandiosas através da internet, e eu amo a internet, eu continuo na internet, já vi coisas grandiosas no púlpito pregando. Mas eu sei que Deus não acabou ainda. Ele vem me falando o tempo todo, I'm not done yet. Eu não terminei com você ainda, eu não terminei com você ainda. E Ele sempre tem algo novo para fazer. Em cada ambiente que eu chego, a minha oração é Deus. Eu quero chegar trazendo transformação. Eu não quero viver de troféus do passado. Eu sei que eu vivi coisas incríveis no passado, eu preguei no passado, eu vivi sua presença no passado, eu fui para a internet no passado, eu escrevi um livro no passado. Mas o que eu posso fazer hoje? Onde eu estou hoje? O que eu posso fazer? Eu estou hoje aqui no podcast com a Karina. O que eu posso fazer de diferente? Amanhã eu estou no aeroporto. E mesmo que eu esteja fazendo teologia, e mesmo que na internet eu esteja fazendo diferença, que diferença eu estou fazendo nesse ambiente, nesse local que eu estou agora? Então, o meu maior motivo de oração é poder ser um exemplo aonde eu vou. Porque eu vejo muito uma geração, falando sobre internet, eu vejo muito uma geração que quer likes, quer uma vida de reconhecimento. mas a verdadeira vitória não é sobre ganhar seguidores, mas sim trazer seguidores para Cristo. Meu maior sonho é que pessoas, através da minha vida, sigam a Cristo. Eu não quero ganhar mais seguidores. Se eu ganhar, amém. Se eu não ganhar, tudo bem. Se eu estiver trazendo seguidores para Cristo, o meu objetivo está sendo cumprido. O meu objetivo está sendo completo. Afinal, Paulo dizia, Sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Nós precisamos viver uma vida que é uma vida digna de ser imitada, ao ponto que se as pessoas nos imitarem, elas estarão imitando a Cristo. Então, é uma responsabilidade muito grande. E eu tenho orado cada vez mais para que eu possa ser essa luz para essa geração e para que eu possa viver essa vida que Paulo viveu e que muitos outros viveram, para que pessoas olhem para mim como já têm olhado e imitem quem eu tenho sido e assim elas imitem a Cristo. Amém. Eu acho que essa é a principal oração, que é uma oração que não passa o tempo, que independente do tempo, a gente sempre vai estar buscando o que é certo, o que Deus quer para nós hoje, o que Ele quer para nós amanhã, o que Ele quer para esse momento. Você, a gente falou do teu relacionamento que você teve, agora você não está num relacionamento e a gente sabe que essa é uma questão que causa muita ansiedade nos jovens ou para quem já está mais velho e está sem uma outra pessoa. como você lida com essa expectativa ou com essa vontade de, talvez, futuramente formar uma família ou de ter alguém do lado? Como você lida com esse momento, também compreendendo do valor da santidade, compreendendo de você, quão é importante você ter alguém que seja aquela pessoa que o Senhor está preparando para você? Eu tenho um sonho, meu sonho é casar e ter filhos. Eu quero muito ver mini J's correndo por aí e poder passar aquilo que meus pais passaram para mim. Eu tenho um sonho de poder ensinar Jesus. Eu já tenho ensinado para pessoas, mas imagina eu poder criar o caráter de alguém, formar alguém. Meu Deus, só de imaginar eu sendo mãe, eu já fico assim, Senhor, tua filha está pronta. Mas é isso, é expectativa e ansiedade que às vezes não são tão positivas. Mesmo que eu tenha esse sonho e eu sei que vai acontecer, eu sei que eu tenho chamado para o lar, eu tenho chamado para ser mãe, para cuidar da minha família, nesse momento, o tempo que eu tenho vivido não é para isso. E quando for o tempo, Deus vai enviar a pessoa. Eu acredito muito, tanto que eu estava no carro vindo para cá e meu pai virou para mim e falou assim, filha, eu estou sentindo que Deus está chegando. Deus está chegando perto dessa situação aí. Deus está preparando um homem maravilhoso para você. Eu falei assim, amém pai. Se for para ser agora, tudo bem. Se não for também, amém. Mas eu lido sabendo que é meu sonho. Quando acontecer, eu vou ficar realizada porque eu acredito que um propósito, ele vai ser muito mais forte quando eu for um com alguém. Mas eu acredito que eu tenho muito para viver também eu e Jesus. Eu quero muito noivar com alguém, mas eu já tenho um noivo hoje. Eu tenho um noivo que eu vi um relacionamento. A gente tem até uma aliança, eu e ele. E é uma aliança que vai muito além do físico. É uma aliança do nosso coração. Então, eu me apaixono todos os dias por ele e eu sei que por eu estar escondida no coração do Senhor, o homem que vai me encontrar, porque detalhe, meninas, vocês não procuram ninguém. Eu o homem que procura vocês. Mulher virtuosa, quem acharás? Então, você tem que ser achada. Não é você que vai achar. Então, o homem que me encontrar, ele vai ter que procurar primeiro o coração de Deus. Porque eu estou tão escondida em Deus que para ele me achar, ele vai precisar primeiro buscar o Senhor. E buscando o Senhor, aí ele vai ter a chave para o meu coração. Porque é só assim que a gente vai conseguir, que eu e que as meninas solteiras também conseguirão encontrar o homem segundo o coração de Deus para a vida delas. Isso é muito importante, porque a gente precisa se valorizar como princesas do Senhor. Se somos filhas do rei, nós precisamos entender que somos princesas. E princesas não são entregues para qualquer um. A gente vive numa geração e num mundo que ensina que é muito legal a gente viver uma vida onde a gente é descartável. As meninas hoje em dia se comportam como pano de chão, que são trocadas. Um objeto num leilão. Esperando para ver quem dá mais. É como se seu corpo fosse uma vitrine e você coloca o corpo na vitrine para as pessoas olharem e quererem, desejarem aquilo que você tem. Mas a gente só bota na vitrine aquilo que está à venda, mas eu não estou à venda, porque eu já fui comprada pelo sangue de Jesus. E se eu já fui comprada por um sangue tão precioso assim, eu prefiro ser escondida no Senhor, me comportar como a princesa que eu sei que eu sou e não viver uma vida onde eu sou descartável como um pano de chão, mas sim que eu sou considerada como joia preciosa e mulher virtuosa, que eu sei que o Senhor me chama para ser. Então, essa é a diferença da menina que já entendeu a identidade e da menina que ainda está buscando entender quem ela é e quem Cristo é na vida dela. Você, assim como fez algumas listinhas assim na sua vida com relação à pessoa que o Senhor vai ter para a sua vida, você chegou a fazer alguma lista? Porque a gente veio que falar, vai ser como o Senhor quiser mais, se for do meu jeito eu queria sim. Assim, Deus, como o Senhor quiser dez coisas aqui como eu quero. Mas deixa eu mostrar só como eu quero. Você chegou a fazer um trato assim? Já fiz um trato com Deus. Olha, faz tal coisa para me identificar. E é um sinal assim que quando acontecer eu prometo que eu volto e eu conto. Quando acontecer. Mas é um sinal que eu combinei com Deus que eu não vou contar para ninguém. É meu e dele. É uma das poucas coisas que nem meus pais sabem. Meus pais sabem tudo na minha vida, mas esse sinal que eu combinei com Deus que é o sinal para o meu marido ninguém sabe. Só Deus. E eu fico muito animada para acontecer porque quando acontecer vai ser assim estrondoso, vão ter fogos de artifício no céu, mas ainda não aconteceu. Então eu tenho esse sinal que é algo muito específico para mim e é algo que mexe muito com o meu coração que tem muito a ver com o meu relacionamento com Deus. É algo que você decidiu ou algo que foi revelado para você? É algo que foi revelado para mim. Deus falou assim se eu tenho isso aqui com você seu marido vai fazer esse sinal aqui e quando ele fizer você vai saber que veio de mim. Ai, agora que curiosidade. Eu fiquei... Dá uma curiosidade eu estou com vontade de contar também mas é um combinado que eu tenho com Deus que eu não posso contar mas eu prometo que eu te conto. Quando acontecer eu volto para te contar. Mas, além disso eu também fiz a lista. Eu tentei ser o mais racional e pé no chão possível colocando coisas que não são tanto assim, só do meu coração e da minha vontade. Porque querendo ou não ah, eu quero olhos claros ou então eu quero olhos escuros quero cabelo desse jeito. A gente tem questões físicas mas o mais importante é o caráter. eu preciso de um homem eu preciso de um homem de Deus um homem que vai amar mais a Cristo do que ama a mim e o homem ele precisa entender o papel que ele tem e precisa entender o papel que eu tenho porque nós somos diferentes nós somos criados para viver coisas diferentes e juntos nós nos completaremos. Então eu preciso de um homem que não está se amoldando ao padrão que esse mundo está criando e precisa entender o padrão bíblico. Então assim eu já reduzi minha lista 50% infelizmente dos homens desse mundo mas o meu homem está aí Deus já está preparando como meu pai disse e será que está vindo mas está vindo perto eu não sei mas você acha o pai que está vindo? Será? Ele está aqui fazendo assim está vindo Você acha que se torna mais fácil encontrar pessoas você convivendo em um ambiente onde a busca é a mesma por exemplo numa faculdade que é uma faculdade cristã, teológica Eu acho que é mais fácil porque querendo ou não está todo mundo seguindo quase todos seguindo o mesmo princípio o mesmo propósito que é estar ali para aprender mais do Senhor alguns para ir para missões outras para virarem pastores outros para se capacitarem para o ministério outros tem o propósito de fazer faculdades normais do cotidiano mas querem ter uma base teológica então todos ali buscam essa vivência com o Senhor então é mais fácil você encontrar alguém segundo o coração de Deus mas mesmo que todos estejam em um ambiente espiritual não quer dizer que tem alguns ali que não estão na mesma sintonia espiritual que você então mesmo estando dentro da igreja pode ser que existam ovelhas perdidas até mesmo dentro das 99 então você tem que ficar ligado para não ter um lobo com pele de cordeiro e realmente ter sensibilidade espiritual e colocar o espírito antes da alma é deixar o Senhor falar antes que seu coração fale e você tem algumas regras algo assim olha eu tenho que pelo menos conhecer por um período de tantos meses antes de noivar antes de casar eu não encosto na mão até que não sei o que quais requisitos e regrinhas que você tem para você como o teu processo também de consagração para até conhecer melhor a pessoa de acordo com também coisas que você já viveu e talvez você possa discernir aquilo deu certo isso aqui eu podia ter feito diferente uma coisa que eu acho muito muito importante é a amizade antes de tudo eu preciso de um fundamento de amizade para saber que não tem apenas o sentimento do coração mas que tem algo que é duradouro algo que eu vejo no relacionamento dos meus pais vejo relacionamentos que dão certo até hoje é a amizade porque uma coisa é certa o sentimento pode esfriar e normalmente ele tem períodos onde ele se esfria mas a amizade permanece então logo de cara eu diria que eu preciso ter uma base de amizade com a pessoa e uma amizade sem muito contato físico e sem algo almático e até mesmo como a palavra diz algo carnal de desejo porque é muito importante que você tenha no seu coração uma admiração amigável pela pessoa em primeiro lugar outra coisa que eu acho muito importante é não passar muitos períodos sozinhos ter períodos para parar de conversar durante a noite até mesmo por mensagem ter assim um toque de recolher mesmo porque mesmo que eu tenha princípios eu tenha valores eu saiba os meus limites nós precisamos vigiar o tempo inteiro para que a gente não acabe caindo a maioria das pessoas que caem é porque acharam que podiam andar até a ponta do precipício e que aguentavam mas escorregaram e caíram no precipício então a minha regra é a seguinte passos para trás do precipício vamos ficar bem atrás para que não haja o risco da gente tropeçar e acabar caindo então são regras nesse sentido de proteção da santidade e do coração porque existe uma necessidade de se conhecer antes de gerar um sentimento vai que o sentimento é afobado é precipitado e quando você vai ver na prática no racional vocês não combinam e não dão certo então é muito importante ter esse período de amizade eu acho que no mínimo aí uns bons seis meses de amizade de se conhecer é importante para que você entenda qual é a personalidade daquela pessoa você entenda se vocês combinam e para que você veja se o sentimento que pode ser gerado através daquela amizade vai ser algo duradouro ou algo apenas da sua alma uma vontade passageira viu meninas viu meninos viu jovens viu solteiros dicas preciosas aqui não é muito importante porque são coisas que o mundo não prega mas a bíblia ensina e alerta e pede para que a gente esteja atento e muitas pessoas na pressa acabam se desviando e depois tendo que retroceder nas decisões ou acarretando tantas consequências negativas exato como cicatrizes e marcas que poderiam não ter acontecido sim da tua personalidade o que você acha que vai ser mais fácil da pessoa se adaptar e mais complicado meu Deus pergunta difícil a coisa mais fácil olha depende da pessoa mas tá uma das coisas da minha lista eu acabei não falando tanto mas uma das coisas da minha lista é que ele não necessariamente tem que ser tímido ou extrovertido mas ele precisa gostar do meu jeito meu jeito é assim então eu quero que meu marido ache fácil gostar de quem eu sou eu quero que meu marido dê risada e ache as coisas bobas que eu faço fofo ao invés de achar ruim eu quero que ele se divirta comigo e que ele entre nas minhas brincadeiras e que ele consiga ver graça nos meus olhos que ele olhe pra minha roupa toda colorida e ao invés de falar uau que brega ele vai dizer como você tá linda meu amor eu quero alguém que consiga ver leveza na vida junto comigo porque o que eu mais amo fazer tem momentos que não são tão fáceis não é tão fácil fazer isso mas é viver uma vida de positividade uma vida de leveza trazer leveza onde eu estou então eu quero alguém que enxergue isso como uma qualidade e viva isso junto comigo e de dificuldade algo difícil é que quando eu tô focada em uma coisa eu tô focada então se eu foquei no projeto do livro as coisas ao meu redor vão continuar acontecendo eu vou continuar fazendo mas o meu foco agora é o livro eu tenho um hiper foco eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo mas eu sempre escolho um hiper foco naquele momento por exemplo agora nas minhas férias meu hiper foco foi minha família eu tenho vários amigos que estão chateados comigo porque eu hiper foquei na minha família e fiquei só com minha família não me arrependo mas é meu hiper foco então eu acho que isso pode ser positivo mas também pode ser muito negativo porque eu posso até hiper focar no relacionamento ou pode ser que eu hiper foque em outra coisa e deixe o relacionamento um pouco de canto e eu vou precisar de compreensão naquele momento porque vai ter um projeto algo que o senhor tá pedindo pra que eu faça que eu vou colocar o meu foco ali então acho que pode ser difícil de lidar ou você ter que lidar e ter um pouquinho menos de mim e mudar isso eu preciso mudar é de fato que às vezes a gente fala assim vai ser difícil de se adaptar e às vezes o senhor fala opa você que tem que se adaptar minha vida tá sendo assim mas é tão bom a gente crescer com o senhor e eu quero primeiramente agradecer esse tempo podendo te conhecer melhor podendo receber desse ânimo desse estímulo porque tenha certeza que isso que você quer que o seu futuro esposo receba quem está perto de você ou quem te acompanha nas redes sociais com certeza estão percebendo que a sua verdadeira intenção e a tua essência é assim então é por isso que você tem nos atingindo com a sua alegria com a sua leveza com o seu ânimo com o seu amor pelo senhor como eu disse já no princípio isso é muito nítido e é lindo você não é só colorida por fora na sua forma de vestir mas no seu coração no seu desejo de fazer o bem para as pessoas de seguir a Cristo e levá-lo para onde você vai então que você ainda vá muito longe conquiste muitas coisas do senhor que ele plante ainda mais sonhos nesse coração que vai adiante para viver os sonhos dele o que é o principal e que você seja ainda mais e mais feliz naquilo que você tem plantado que você colhe muitos frutos muitos mesmo em nome de Jesus viu? muito obrigada por quem você é por estar testemunhando por estar sendo essa menina, moça forte e corajosa para seguir o oposto do que o mundo está indo mas perseverando naquilo que você se dispôs que eu sei que não é fácil e você tem sido uma pessoa que tem motivado muitas vidas então que o senhor continue te sustentando te alimentando te motivando e que seus pais continuem sendo esses pais tão lindos graciosos que motivaram a filha para o caminho certo que eles possam viver muitos e muitos anos também para celebrar as tuas vitórias muito obrigada eu gostaria de pedir uma oração para quem nos ouve em casa nesse momento e que acompanhou e que está sendo tão edificado por suas palavras amém amém Jesus muito obrigada pai muito obrigada pela sua presença obrigada porque não só aqui nesse estúdio mas na casa de cada um a sua presença está obrigada pelo seu santo espírito pela sua doce voz e obrigada agora senhor porque eu acredito e eu peço para que através dessas câmaras que no mundo espiritual agora os teus anjos venham e se façam presentes trazendo o seu abraço para essa pessoa agora que está assistindo esse podcast senhor que não sejam apenas palavras ouvidas mas palavras que começarão a ser vividas no nome de Jesus e que essas pessoas agora pai que essa pessoa que está passando por uma dificuldade está com o coração machucado agora possa sentir um sopro do teu santo espírito um toque de ti senhor trazendo verdadeira identidade trazendo propósito senhor revela agora propósito e ainda mais revela o teu amor amém senhor que essa pessoa não desligue esse vídeo antes de sentir o teu toque antes de sentir o teu amor e antes de reconhecer quem tu és muito obrigada Jesus pelo teu sacrifício e obrigada porque essas mesmas mãos que tiveram cicatrizes feridas e tiveram sangues vertidos pai são as mesmas mãos estendidas agora para abraçar os teus filhos obrigada Jesus por aquilo que o senhor tem feito na minha vida obrigada pelo que o senhor tem feito na vida da Karina e obrigada por aquilo que o senhor tem feito e ainda vai fazer na vida de cada um assistindo esse vídeo pai obrigada porque esse propósito é muito maior do que essa pessoa consegue imaginar e obrigada pai por aquilo que já foi escrito e já foi planejado no seu coração obrigada porque os seus planos são bons e não planos de mal obrigada pai porque temos o teu caminho para andar e mesmo que não tenhamos um chão nós podemos colocar o pé e nós acreditamos através da fé que ali o senhor estará trazendo sustento e trazendo o fundamento que nós precisamos obrigada Jesus obrigada mais uma vez em teu nome Senhor amém obrigada obrigada foi muito bom eu também declaro sobre essa vida muitas bênçãos obrigada por essa oportunidade obrigada por você tem sido uma voz tão grande para todos nós obrigada por ter aberto o seu coração e ter aberto um espaço nesse estúdio aqui para que mais pessoas possam falar de Jesus e possam trazer aquilo que elas têm carregado obrigada por ter me abençoado hoje porque mesmo sem ter falado sobre você você abençoa a vida de tantas pessoas apenas com seu sorriso do mesmo jeito que eu falei que eu vivi uma experiência na Ucrânia onde eu não podia falar porque eu não tinha a língua daquelas pessoas e elas não tinham a minha você tem essa unção você tem a unção de que mesmo sem falar de você pessoas são edificadas pela sua vida são edificadas apenas por ver o seu rosto porque através do seu rosto pessoas podem ver a face de Cristo então obrigada por isso eu que agradeço obrigada meus queridos queremos agradecer aqui em nome do Mais Fátio Podcast o coração de cada um de vocês que se abriu para conhecer mais da palavra de Deus do testemunho da Jay daquilo que ela tem vivenciado para você que às vezes chegou aqui com o coração tão ferido tão desacreditado que você saia daqui diferente que você saia desse podcast desse episódio mais encorajado na certeza de que o Senhor ouve cada uma de nossas orações até aquelas que muitas vezes nós não conseguimos verbalizar aquela que muitas vezes nós não temos forças para buscar mas saiba que o Senhor está em todo momento ali em prontidão para te ouvir para sondar o seu coração e compreender detectar aquele coração desejoso da presença dele que muitas vezes não sabe por onde começar então comece assim entregando a vida ao Senhor entregando a Ele o domínio daquilo que muitas vezes você não sabe decidir de situações de momentos em que você se sente tão perdida saiba que o Senhor Ele está ali de prontidão para te ajudar mas Ele precisa do teu sim Ele precisa que você abra o seu coração e fale Senhor eu estou esgotado Senhor eu preciso da tua mão Senhor eu já não tenho mais esperança mas confie que no Senhor você encontrará o seu senso de propósito a força que você precisa para continuar essa mão que te resgata essa mão que te levanta que te busca e que vai te conduzir mesmo nos momentos de tempestade Ele estará ali para mostrar que existe uma calmaria depois da tempestade que existe um Deus que é ainda mais forte do que aquilo que você pode ver que você pode sentir que você se sente capaz então não deixe de crer nesse Deus e de buscá-lo todos os dias mesmo que seja no seu tempo mesmo que seja de pouco em pouco o Senhor está ali para se revelar na sua vida então que esse seja o motivo para você se levantar a cada dia se você não tem mais nenhum outro se você se sente perdido fala hoje eu vou acordar porque eu sei que um pouquinho mais o Senhor vai se revelar para mim eu vou conhecê-lo um pouquinho mais hoje Ele vai mostrar como Ele fala comigo amanhã Ele vai mostrar como Ele acalma o meu coração e saiba que só essa disposição no momento que você acorda ou no momento que você se deite ou nesse momento agora que eu não sei qual é vai alegrar o coração de Deus e Ele vai ter prazer em alegrar o seu coração jamais desista da sua vida porque o Senhor não desiste da sua vida Ele não morreu numa cruz não entregou o próprio filho Deus não entregou o próprio filho em troca de pessoas que Ele não acredita em troca de pessoas que não tem valor em troca de pessoas que não tem propósito você faria isso com o seu filho com a sua filha jamais então você é valioso para o Senhor você é valiosa para o Senhor mesmo que você ache que o seu tempo está se esgotando para o Senhor há muita vida ainda para ser vivido então acorde com esperança levanta os olhos para aquele que é capaz de renovar a tua esperança renovar o teu senso de propósito mudar toda a caminhada se for preciso mas para te fazer feliz para te dar contentamento força e coragem que assim seja na sua vida que você possa testemunhar muito mais daquilo que o Senhor fará na sua vida porque Ele fará basta que você confie e decida que você possa compartilhar ainda mais dessas palavras desse podcast com muitas vidas que estão ali também necessitando de encorajamento que você possa não só ver a face de Cristo brilhar na sua frente mas que ela brilhe através da sua vida amém um beijo no seu coração nós nos vemos no mais forte podcast da semana que vem compartilhe sejam muito felizes recebam um abraço de Cristo tchau diretamente de Jerusalém eu te convido a conhecer ainda mais de perto a história bíblica eu te espero no canal Karina Bach do Youtube com Karina em Israel caminhando pela Bíblia um projeto muito especial em parceria com Hebron Turismo e aí eu te espero Obrigado.